A Associação Mundial de Economia Política, nas suas siglas em inglês, a WEIP, é uma associação naturalmente de orientação crítica, basicamente sustentada pela visão marxista, e realizou o seu último congresso, o primeiro em solo latino-americano, no México. Naquela oportunidade, a partir de uma decisão tomada no Instituto de Estudos Latino-Americanos, nós decidimos propor Florianópolis como a sede do oitavo encontro mundial da WEIP. Fomos ao congresso do México, apresentamos a proposta, e a nossa proposta foi aprovada, a razão pela qual estamos realizando agora, nesses dias, hoje, sábado e domingo, essa sessão mundial da WEIP. E decidimos também, por uma vocação do Instituto Latino-Americanos, fazer uma sessão exclusivamente latino-americana, que começa agora de manhã, se realiza à tarde. Eu queria chamar para essa mesa de abertura o nosso querido Paulo Capella, que é o presidente do Instituto de Estudos Latino-Americanos. O meu companheiro de Departamento de Economia e Relações Internacionais, Armando Lisboa, que é o chefe do nosso departamento, estava aqui o nosso diretor de centro, a representação do diretor de centro, que é o professor Ralf, do Departamento de Administração, mas ele teve que sair em função da aula. E estamos aguardando a representação da nossa reitora, o professor Lauro Matei, que também é professor do Departamento de Economia. Um evento dessa natureza conta com apoios muito grandes, nós não poderíamos realizá-lo exclusivamente com as forças da universidade, contamos com o apoio da CAPES, contamos com o apoio da FAPES, que é a Fundação de Apoio à Pesquisa no Estado de Santa Catarina, contamos com o apoio da nossa universidade, da direção do Centro Socio-Econômico, da FEPES, da Caixa Econômica Federal, contamos com o apoio inusitado e importantíssimo da Caixa Econômica Federal. Todos esses apoios é que permitiram a realização dessa sessão latino-americana e especialmente do Congresso, do Encontro Mundial da Economia Política. Nesse encontro nós teremos a presença de conferencistas de mais de 21 países, com uma presença muito importante do mundo asiático, do mundo europeu, do mundo estadunidense, muito importante, com a presença também de vários países latino-americanos. Bom dia a todos. Queria parabenizar o professor Nildo e o Iela pela realização desses eventos, que são extremamente importantes. E, em particular, é muito oportuno esse evento que, nesse presente momento, se inicia especificamente sobre a América Latina, porque a própria expressão América Latina hoje está sendo objeto de profundos questionamentos. Como vocês sabem, quando Bolívar viveu, ele desconhecia a expressão América Latina e por ele nunca utilizada, porque ela não existia. Como vocês sabem, Marti, 50, 60 anos após Bolívar, conhecia e não utilizou, de modo geral, essa expressão América Latina nas suas principais reflexões, por opção. Optou, entre outros, por Ameríndia. É mais recentemente, nos últimos 50, 60 anos, que essa expressão se hegemoniza. Mas mais recentemente, na atualidade, ela está sob cheque pela ascensão do movimento indígena, pela ascensão do movimento negro e pela própria ascensão econômica e política do bloco sul-americano, de certa forma. E, inclusive, eu vou citar aqui, brevemente, para encerrar minha saudação, uma obra recente do Ney Ferguson sobre civilização, uma obra bastante problemática, aliás, mas ele investiga profundamente, num capítulo, a relação entre a diferença entre a Norte e a Sul-América. Ele coloca assim, 500 anos após o início do processo de conquista e colonização, a enorme distância entre a Angola América e a América Latina parece, finalmente, estar diminuindo. Em todo o hemisfério ocidental, enfim, está surgindo uma única civilização americana, uma espécie de realização tardia do sonho pan-americano de Bolívar. O que Ferguson coloca aqui é, mais ou menos, que, de certa forma, com outras motivações, que Rani e Wallenstein afirmaram um texto clássico sobre a americanidade há mais de 20 anos. De qualquer modo, está em curso todo um questionamento do uso da latinidade nossa, e das diferenças entre a Ângulo e a Latinoamérica. E, nesse sentido, é muito bem-vindo a essas discussões. Muito obrigado. Eu queria informar aqui, à minha esquerda, só na mesa, está o professor Lauro Matei, que é o representante oficial da reitoria. Eu passo a palavra para o nosso querido presidente do IELA, Paulo Capela. Bom, eu queria dar bom dia e boas-vindas a todos. Dizer que é um privilégio muito grande e um desafio muito grande ser presidente do IELA. Nesse ano de 2013, já é o segundo grande evento científico-acadêmico que realizamos. A questão de menos de 20 dias atrás, nós tivemos a Jornadas Bolivarianas, na sua nona edição, e que explorou o tema dos mega-eventos esportivos em nosso país. E um fato inusitado. Eu acho que todas as pessoas que participaram desse evento estão vendo com outros olhos toda essa movimentação, que também e, sobretudo, é muito econômica, desse evento que vai impactar de forma muito intensa o nosso país e a nossa cultura, inclusive a cultura de assistir futebol. Esse evento, que foi as nonas Jornadas Bolivarianas, eu acho que ele se completa com esse magistral evento trazido pelo IELA para a comunidade universitária da UFSC, de forma muito especial para a comunidade já nominada pelo Nildo, os acadêmicos. Gostaríamos que um evento com a magnitude, com a grandeza desse, que é o EIP, que a universidade pudesse parar. pela importância que a gente sabe que tem a gente poder estar avançando no campo de entender a economia política que determina toda a vida do nosso planeta e todo o nosso fazer universitário. Então, saudação, boas-vindas a todos, que cada um tenha respostas acadêmicas e novas pautas sobre o tema ao longo desse evento. E, de forma muito especial, agradecer a todas as pessoas que são incansáveis, somos poucos no IELA, no sentido de protagonizar um evento tão grande. Então, nosso profundo agradecimento, principalmente, ao núcleo central, à professora, à jornalista Elayne Tavares, que praticamente representa todo o esforço desse... da realização desse evento. Uma pessoa que, com a sua forma de ser, nos anima nos momentos em que a gente quase... fica muito cansado das atividades. Da mesma forma, a jornalista Raquel Moisés, ao Rafael e ao Rubens, acadêmicos que praticamente já são considerados tão docentes quanto nós, pela forma como se engajam. E aí a gente fica muito entusiasmado, dizendo que vale a pena o nosso esforço, quando a gente vê acadêmicos já com uma postura que, muitas vezes, colegas nossos não têm. Bom, e completo a minha participação, dizendo que esse evento só se realiza pelo protagonismo do Nildorix, que teve a visão de trazer para a UFSC, para a América Latina, esse evento, e que contou com a parceria, porque sozinha a gente não consegue fazer nada, do Matei, que, no tema da economia, são as nossas duas grandes referências do IRELA. Bom evento para todos, e parabéns para todos nós que nos empenhamos para a realização desse evento. Obrigado. Bem, eu passo a palavra para o Lauro Matei, representante da reitora Roselane Neck. Bom, bom dia a todos. Em primeiro lugar, queria saudar, em nome da professora Roselane Neck, reitora da Universidade, a presença de todos, e desejar que todos se sintam bem, e que esse evento ocorra da melhor forma possível. Eu estou aqui em uma dupla função, porque eu sou membro da comissão organizadora, e nesse momento eu tenho que representar a administração central. Mas, de qualquer forma, o que menos interessa é isso, e mais o que nós temos para fazer nesses dias aqui. E eu acho que o tema do evento, ele nada mais coloca na ordem do dia um debate que está sendo pauta de todas as discussões nos fóruns mundiais, regionais e internacionais, que é a crise do capitalismo. Que não é uma crise de hoje, é uma crise que vem de longa data, muito embora a mídia diz que é uma crise da Europa, é uma crise do euro, ou é uma crise do... Não, é uma crise do sistema econômico capitalista, que já está em curso há muitos anos, e cujo coração do capitalismo não está encontrando uma saída. E que cabe a nós, que estamos aqui, talvez, eu não gosto muito desse termo, mas que alguns nos dizem que nós somos a periferia, tentar debater criticamente as condições atuais, e que o EIP está disposto, então, a tratar esse debate de uma outra perspectiva. E uma das questões colocadas aqui para nós, nessa sessão particular da América Latina, é nós olharmos mais de perto quais são as possibilidades e o protagonismo do pensamento crítico latino-americano nesse contexto. Então, a nossa programação, todos vocês receberam, é uma programação intensa de hoje, amanhã, até domingo, um intercâmbio muito grande com nossos parceiros internacionais, latino-americanos, e, sobretudo, os chineses, japoneses, etc., que já estão aqui, e, com isso, a gente também prepara um debate um pouquinho maior, que vai ter uma sequência já. E eu acho que isso depois, talvez o Nilo fale, mas, na sequência, nós vamos ter, lá na Universidade Federal de Minas Gerais, o Encontro Brasileiro da Sociedade de Economia Política, que também está se colocando como protagonismo, não particularmente no campo da economia, mas também em relação ao campo da economia, fazendo as análises críticas da perspectiva do Brasil nesse novo cenário. E é isso, então, que se espera de nós, muito embora o Capela fez referência à necessidade da Universidade de Pará, a gente sabe que não funciona assim, mas a gente sabe que a nossa função é juntar de cada formiguinha em formiguinha a gente vai construindo um caminho. E esse caminho, então, que é aquilo que nós estamos trabalhando no IELA, nesse campo de debate crítico, do pensamento crítico não só latino-americano, mas agora, ao trazer esse evento para dentro da universidade, olhar a partir do Brasil, da América Latina, o contexto mais global. E ter clareza que nós estamos numa fase extremamente importante do início do século XX, do século XXI, passagem do século XX para o século XXI, no momento, talvez, a maior crise que o capitalismo já viveu. Eu não tenho muita dúvida disso. E isso, então, se espera, e a gente espera que esses dias, então, eles sejam muito positivos nessa perspectiva de fazer essa reflexão crítica sobre o momento histórico que nós estamos vivendo, não só no Brasil, mas no contexto geral. E é isso que a gente espera, em nome da necessidade da administração atual. A gente não deixou nenhum momento de dar apoio, inclusive eu cheguei atrasado porque eu estava resolvendo outro problema do evento, e amanhã de manhã a reitora vai estar na abertura, já acertei com ela, ela vai estar na abertura do evento também, dada o compromisso nosso da atual gestão em promover essa e muitas outras atividades semelhantes que nós entendemos que é a função da universidade, primordialmente, estimular esses contínuos fóruns de debates para além da discussão restrita que cada um de nós como professores ou como estudantes temos na sala de aula. E tentar fazer essa formação um pouco mais ampliada e do ponto de vista de um olhar mais crítico sobre a realidade que nós vivemos. Então, desejo a todos, em nome da administração, uma boa estadia, especialmente aos nossos convidados internacionais que aqui estão, nossos convidados nacionais, sejam bem acolhidos aqui nessa universidade e vamos ter um bom evento a todos. Muito obrigado. Bem, deixo à vontade aqui o Lauro, o Armando, o nosso presidente do Capela e nós vamos passar imediatamente a formar a próxima mesa. Agradeço. Deixa eu apresentar Maria Lúcia Fatorelli, auditora fiscal, funcionária aposentada da Receita Federal, coordenadora nacional da Auditoria Cidadã da Dívida e, em meu modesto juízo, não só uma mulher ultracompetente no que faz, comprometida, mas, provavelmente, a maior especialista sobre o tema da dívida externa no Brasil. se o trabalho que nós desenvolvemos na universidade tivesse a competência, a profundidade e o compromisso político que a Maria Lúcia Fatorelli tem com o país na análise, dissecando o tema do endividamento do Estado brasileiro, porque não é só o tema da dívida externa, é o tema da dívida externa e o tema da dívida interna, nós, certamente, teríamos uma universidade mais próxima daquilo que é o ideal universitário. É um prazer tê-la aqui, ela coordena esse movimento nacional que é a Auditoria Cidadã da Dívida, que tem um site que vocês podem consultar com informes recentes. Ontem, ela me apresentou o último trabalho da Auditoria Cidadã da Livre, que é da dívida, que é esse livro, a Auditoria Cidadã da Dívida dos Estados, particularmente importante para Santa Catarina, Armando, os dados que a Auditoria Cidadã recolhe aqui são estarecedores sobre o tema da dívida do Estado de Santa Catarina, um dos casos mais graves, se não o mais grave caso de endividamento, com todo direito a todas as ilegalidades, roubos, privilégios que envolvem o tema da dívida. O tema da dívida é sempre coberto de muita seriedade, muita gravata, muita televisão, muita produção, é um tema que aparece como um tema em que os neófitos não podem entrar, um tema complexo que somente aqueles que fazem um MBA em finanças são capazes de decifrar, e isso precisamente é a armadilha do tema da dívida. E nós vamos ter aqui, a Maria Lúcia terá 30 minutos para fazer a sua exposição, do caso gravíssimo, um tema estratégico da economia política brasileira, um tema estratégico que orienta cada decisão da presidente Dilma, assim como orientou cada decisão do presidente Lula e do presidente Fernando Henrique Cardoso. É um tema que nós sabemos histórico e é um tema que vocês podem saber que não ocupa um espaço privilegiado em nossos currículos e menos ainda na mídia. A mídia faz parte do sistema da dívida. Lamentavelmente, também não ocupa a atenção dos nossos sindicatos e dos nossos partidos de oposição que são livres para exercitar a crítica, mas parece que renunciam sistematicamente a entrar nesse tema. De tal maneira que a exposição da Maria Lúcia Fatorelli será fundamental para nós. E aqui, à minha esquerda, está também um amigo, mas um grande investigador argentino, Alejandro Ormos, historiador, um ultra-especialista no tema da dívida externa argentina. Ontem, ele participou aqui da universidade numa promoção do Núcleo de Estudos de História Latino-Americana, coordenado pelo professor Valgir Rampinelli, do CFH, e membro de IELA, de um tema sobre a Guerra do Paraguai. Alejandro Ormos é um profundo conhecedor, está terminando um livro sobre essa guerra que é fundamental para conhecer o processo de endividamento externo brasileiro. A dívida externa brasileira tem um início, podemos dizer assim, com essa guerra criminosa que a Tríplice Aliança fez contra o Paraguai. Alejandro Ormos é um especialista e quer dizer algo mais importante que une Alejandro Ormos e Maria Lúcia Fatorelli, ambos participaram de um momento extraordinário da história econômica e política latino-americana que foi a auditoria da dívida do Equador, junto com outras figuras, mas eu não tenho, não por amizade, mas por conhecer como se desenvolveu em grande medida esse trabalho, foram as duas figuras essenciais para auditar a dívida equatoriana, verificar o conjunto de ilegalidades, absurdos, traição à pátria, ruptura com a Constituição, cumplicidade de banqueiros, funcionários públicos, agentes internacionais, em criar aquela dívida externa equatoriana, eles vão dar mais detalhes, que, pós-auditoria, foi diminuída em 70%. E, após essa auditoria, quero informar para vocês que o sol continuou nascendo no Equador, as noites continuavam sendo estreladas, a atitude de Quito ficou intocável, a América Latina não se desintegrou, o mundo não caiu depois da auditoria da dívida. De tal maneira, é algo que nós já está aprovado, podemos fazer, foi absolutamente fundamental para dar saúde financeira para o governo do presidente Rafael Corrêa, a despeito de outras medidas que ele tomou, que, naturalmente, não sei qual é a posição da Maria Lúcia Fatorelli, nem do Alejandro, mas não me agradam, quer dizer, retrocedeu em relação a questões essenciais, conquistas essenciais da auditoria da dívida no Equador, mas que abriu um cenário inédito na América Latina. Na história recente da América Latina, é a primeira auditoria que fez um trabalho extraordinário e sobre a qual também recaiu um silêncio absurdo. Nós não conhecemos no Brasil, no meio acadêmico, no meio sindical, no meio político, são poucos aqueles que leram os relatórios finais da auditoria da dívida do Equador, que é uma peça fundamental de reflexão de crítica sobre o tema da dívida e conhecimento sobre a nossa realidade. Os dois estão aqui, quero também agregar, Alejandro Ormos é professor também da Faculdade de Direito da Universidade de Buenos Aires. A dinâmica dessa mesa é 30 minutos para Maria Luisa Fatorelli, 30 minutos para o Alejandro Ormos. O tema da Maria Lúcia é o superendividamento do Estado brasileiro e o tema que o Alejandro Ormos vai tratar é o tema do mito do desendividamento externo e interno argentino. Como vocês acompanham os jornais e a política argentina, a principal orientação, um dos objetos, umas peças de propaganda do governo argentino, do governo da presidente Cristina Kirch, eles estão promovendo um desendividamento. O Alejandro Ormos vai mostrar que o tema é um pouco mais complicado. Então, quero agradecer a presença dos dois e passo a palavra imediatamente para Maria Lúcia. Você tem a minha apresentação? Bom, bom dia. Agradeço ao professor Nildo Uriques e parabenizo pela organização desse importantíssimo evento e cumprimento o Alejandro, é um prazer o Alejandro reencontrá-lo. Realmente, nosso trabalho no Equador foi um trabalho de umas 18 horas por dia, de que a gente trabalhava durante a comissão e valeu a pena, como a gente vai comentar aqui. Eu vou contar com a ajuda do Rafael para passar as telas, que o tema que me foi pedido foi exatamente o superendividamento do Estado brasileiro. Pode passar, Rafael. Bom, não tem como iniciar essa... Acho que... Vou ficar de pé. Tem? Tem microfone solto? Só para eu ficar vendo a tela aqui. Eu falo mais rápido. Não tem como iniciar uma abordagem sobre o tema do endividamento sem situar-nos nesse momento histórico de crise do capitalismo, como foi falado aqui na mesa de abertura. Essa crise, ela hoje está afetando principalmente a Europa e o endividamento público está no centro dessa crise. Muitas vezes, até as notícias não falam nem crise do capitalismo, nem falam da origem da crise no sistema financeiro, falam crise da dívida na Europa. Não é isso? As notícias que nós temos acesso hoje são crise da dívida da Europa. Só que essa crise não começou como uma crise da dívida, como vocês já devem ter analisado. Ela começa no sistema financeiro e o salvamento dos bancos ameaçados de quebra gera um volume enorme de dívida pública. Essa passagem muito rápida é só é só para situar o tema e como essa crise ajuda a escancarar o funcionamento do tal sistema da dívida. Obrigada. Então, nós falamos dessa expressão sistema da dívida. Esse é o ponto de partida dessa abordagem que eu queria fazer com vocês. A dívida não é algo isolado, não é apenas uma peça do funcionamento econômico mundial. é um sistema integrado. E essa crise, ela mostra isso de tal forma que o endividamento público, que deveria ser um importantíssimo instrumento de financiamento do Estado, nós deveríamos recorrer ao endividamento para completar recursos, para aportar recursos ao Estado. O sistema da dívida passa a utilizar o endividamento público às avessas. E o endividamento público passa a ser um mecanismo de subtração de recursos. Então, essa crise, principalmente na Europa, analisando a questão na Europa, essa situação fica evidente, porque essa dívida monstruosa não corresponde a um recurso que os países europeus receberam. Foi uma dívida gerada por outros mecanismos. Mas esse não é o tema da nossa palestra, nós vamos falar do Brasil. Só para situar, o sistema da dívida opera no modelo econômico. Então, aqui no Brasil, quais são as principais metas do nosso modelo econômico? Meta de superávit primário. Tudo mais tem que se submeter a ela. E meta de inflação, claro, todo mundo quer que a inflação seja controlada, mas de que forma? Como é que está sendo o sistema de controle de inflação no Brasil? Um privilégio para o setor financeiro. Ou juros altos demais, que não controlam o tipo de inflação que temos, ou um tipo de controle de volume de moeda, que no debate nós podemos avançar um pouco mais também, que está servindo apenas para trocar dólar, que entra no país sem controle, por título da dívida. Então está sendo mais um mecanismo de gerar dívida. O sistema legal, uma verdadeira estrutura legal de privilégios para a dívida pública, para dar só um exemplo, a lei de responsabilidade fiscal, nós estamos falando de responsabilidade, controle de gasto público, ela não estabelece limite para o prejuízo do Banco Central com a política monetária e diz que qualquer que seja esse prejuízo, como foi em 2009, de 147 bilhões de reais deve ser transferido para o Tesouro Nacional. E quem é o Tesouro Nacional? Quem aporta os recursos ao Tesouro Nacional? Como o professor me alertou hoje no início. Nós, os contribuintes, nós é que pagamos os tributos. Então, há todo um arranjo legal para privilegiar esse sistema, o sistema político, porque quem financia hoje as campanhas eleitorais? O reduzido poder econômico que usufrui do sistema da dívida. A corrupção, a corrupção é fundamental para o funcionamento desse sistema, não só para acobertar as fraudes, como para fazer o serviço que é feito, e a grande mídia que também acoberta tudo isso. Esse conjunto, esse sistema, tem provocado uma tremenda dominação financeira com gravíssimas consequências sociais. Está em funcionamento uma estratégia de acumulação capitalista que está funcionando muito bem para o andar de cima, para esse reduzido grupo econômico. Essa estratégia garante lucros crescentes para o setor financeiro e mega empresarial, não estou falando de pequenas empresas, que elas são tão sacrificadas como a classe trabalhadora. Estou falando das grandes empresas transnacionais. Um financiamento de campanhas eleitorais e corrupção de forma que a classe política do executivo e do legislativo está nas mãos desse poder econômico votando leis que beneficiam e mantêm esse sistema. Um extremo poder da mídia ligado ao grande capital que não noticia o que está realmente acontecendo e ridiculariza iniciativas de rever esses erros e para manter uma ilusória sensação na sociedade diante do caos social, como é que está a saúde pública, como é que está a educação pública, como é que está o transporte público, a segurança. Nós estamos vivendo um caos social. mas para manter a sociedade numa ilusão acomodada, nós temos políticas de uma disfarçada distribuição de riqueza, que no Brasil funciona com bolsa família para os muito pobres, pifos reajustes salariais para aqueles que ganham salário mínimo, acesso a crédito, então a pessoa se endivida, mas trocou a geladeira, trocou um carrinho, tem ali uma aparente sensação de que a vida está melhor. E essa estratégia está funcionando no mundo todo e principalmente aqui no Brasil. Nosso país é um paradoxo e um paradoxo inaceitável. Por isso, eu parabenizo mais uma vez a oportunidade desse debate numa universidade. Nós não somos qualquer país. O Brasil é considerado agora a sétima, até há poucos dias era a sexta economia mundial, sexta potência mundial. Então, nós não estamos em qualquer país, nós estamos na sexta potência mundial. No entanto, somos o terceiro mais injusto do mundo. Em distribuição de renda, distância entre ricos e pobres, perdemos para apenas dois países africanos. E, este ano, o relatório da ONU, que mede o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, classificou o Brasil em 85º lugar. Todo brasileiro, gente, tem que se importar com isso. Isso é inaceitável. E nós temos que reunir forças para enfrentar isso, buscar as causas disso e caminhar para melhorar essa situação. Não é possível conviver com esse paradoxo e não fazer nada. uma das principais causas para essa injustiça, para esse paradoxo inaceitável, é esse gráfico aí. Esse gráfico, dados oficiais do CIAF, do Sistema de Contabilidade Governamental, do ano passado, 2012, Orçamento Geral da União Executado, o que realmente aconteceu o ano passado. Vocês conseguem enxergar quanto foi para juros e amortizações da dívida? 43,98%, quase 44%. E já que estamos em uma universidade, quanto foi para educação? Ali embaixo, no cantinho, 3,34%. 3,34%. Quanto foi para a saúde? 4,17%. Para estados e municípios, 10,21%. Que federalismo nós temos no nosso país? Se a dívida fica com 44% e os 26 estados, Distrito Federal e mais de 5 mil municípios ficam com 10%. E esses 10% não é BNES que a União repassa, não é? Porque todos sabem que o nosso sistema tributário concentra as receitas da União. Então, a Constituição determina que a União tem que repassar para os entes federados, porque aí, onde que o cidadão vive? É no município. É no município que ele precisa da saúde, da educação e etc. Então, se olharmos todas as rubricas ali, nós vamos entender por que que estamos vivendo esse caos na segurança, por exemplo. Quanto foi para a segurança pública? 0,39%. E por que que a sexta economia mundial, sétima economia mundial, tem mais de 60% de sua população sem acesso a saneamento básico? E nós temos aqui a professora, profissional de saúde, sabe que a maioria das enfermidades decorrem da falta de água tratada ou da falta de esgoto. Correto? Quanto foi para saneamento? 0,04%. Nós temos que multiplicar por 25% para chegar em 1%. Então, nós temos que debater a dívida e é alarmante o maior gasto público não está presente nos principais debates. É um mito. É um mito de que para debater dívida tem que ser especialista. Estamos embarcando numa mentira, porque não é assim. Por que tem que ser especialista? É porque não querem que debata. E nós vamos embarcar nisso? Não, nós temos que vencer isso. Hoje, a situação do Brasil já é de superendividamento, mas o governo e nem a população admite que nós já vivemos uma crise da dívida. Concorda? Não se admite, mas se não vivemos uma crise da dívida, como é que se explica o privilégio na destinação de recursos como o gráfico que eu acabei de mostrar. 44% para a dívida. Por que que nós temos os juros mais elevados do mundo? Porque a Selic está caindo, mas os títulos da dívida estão sendo negociados a mais de 11% de juros. Eu vou mostrar daqui a pouco. Por que que nós temos a carga tributária mais elevada e regressiva? Nós pagamos tributos não só deduzidos dos nossos contra-cheques, salários, mas principalmente a maior parte da carga tributária brasileira está embutida em tudo que consumimos. Nos tributos indiretos, mais de 60% da arrecadação vem de tributo embutido em alimento, transporte, vestuário, comunicação, energia. Então, todo mundo paga tributo. E qual retorno em bens e serviços que temos? Os recursos estão subtraídos para pagar a dívida. Contingenciamento de gastos sociais, congelamento de salários de servidores, prioridade para metas de superávit, inflação, reformas que não param da previdência, privatizações. Este ano, privatizações de portos, aeroportos. Agora, acabou de acontecer a 11ª rodada do petróleo, privatização de poços, de campo, não é nem poços, campos de petróleo, foi semana atrasada na 11ª rodada, leiloou um volume de jazidas superior às outras 10 rodadas. A mídia omitiu completamente, ainda colocou uma propaganda da Petrobras no ar para iludir o povo brasileiro. E nós entregamos, e a Petrobras nem participou da 11ª rodada, foi uma privatização para estrangeiros. Então, e a ausência de controle de capitais. Todos esses itens, gente, são tabuleiros, são peças do tabuleiro do sistema da dívida. Nós temos que compreender isso. A dívida externa, que muita gente acha que acabou por causa do discurso do ex-presidente, não acabou. A dívida supera 440 bilhões de dólares. É verdade que a maior parte dela está sendo contraída pelo setor privado, mas é verdade também que historicamente esse setor privado, que não é qualquer setor privado, são grandes empresas e bancos, se aproveitam toda vez que o dólar está baixo para se endividar lá fora. E logo quando vem a esperada crise, essas dívidas são assumidas pelo setor público, porque toda dívida externa brasileira tem o aval do governo federal. Então, se existe aval, existe obrigação. E se existe obrigação, nós temos que computar isso como dívida. então, nós temos uma dívida de 440 bilhões de dólares. O pagamento ao FMI pelo Lula foi só aquela quedazinha que vocês veem ali em 2005, que a queda está mais acentuada do que o pagamento, que o pagamento foi de 15,5 bilhões, tem ali uma queda mais acentuada, porque junto com isso, o governo federal começou a fazer resgate de títulos da dívida externa com pagamento de ágil, que chegou a 70%, em determinadas operações. Esse fato foi comprovado durante a CPI da dívida, outro momento que os brasileiros desconhecem, houve uma CPI da dívida pública na Câmara dos Deputados em 2009, 2010, e comprovamos esse resgate antecipado com pagamento de ágil. Eu pergunto a vocês, quem é que paga uma conta adiantada e em vez de ir lá pedir desconto, vai pagar 70% a mais? Quem faz isso? Pois o governo brasileiro fez. Enquanto nós estivermos acomodados em relação a isso, isso vai continuar acontecendo. E a chamada dívida interna? A dívida interna não é interna, está em grande parte nas mãos de bancos estrangeiros. Ela já supera 2,8 trilhões de reais, quase 3 trilhões. E aí vocês podem dizer, não, mas eu vi na televisão que não é tudo isso. Sabe por quê? Porque as estatísticas que estão sendo divulgadas são estatísticas de dívida líquida. O que é dívida líquida? Um parâmetro meramente estatístico que pode até ser calculado para algumas análises de prognósticos. Mas a dívida real que está sendo paga e sobre a qual estamos pagando juros é a dívida bruta. E a dívida bruta está em quase 3 trilhões de reais. Durante a CPI nós pesquisamos a contrapartida dessa dívida, porque nós temos o que justifica uma dívida pública que exige tanto sacrifício para o seu cumprimento? a contrapartida. Se fosse uma dívida decorrente de investimentos em saúde, educação e etc., nós estaríamos nos esforçando para pagá-la e não estaríamos questionando. Mas qual é a contrapartida dessa dívida? É uma história de fraudes, de corrupção, de arranjos financeiros que uma auditoria completa vai comprovar como já temos comprovado parcialmente na auditoria cidadã. Ao longo dos anos, enquanto aquele gráfico de pizza muito mal repartida que eu mostrei era só do ano de 2012, esse gráfico mostra a evolução das principais rubricas desde o plano real. Olha só o que aconteceu do plano real para cá. A inflação realmente está sendo controlada para gastos com educação, saúde, pessoal que cresceram pouquíssimo. Um crescimento praticamente decorrente do volume de participação e previdência também. Agora, para juros e amortizações da dívida, não acabou a inflação. Os ganhos, os juros da dívida no Brasil sempre foram indexados ou ao IGPM na esfera federal ou ao IGPDI na esfera estadual, que é um índice medido pela Fundação Getúlio Vargas, uma instituição privada e o IGP não mede inflação, mede expectativa de inflação, considera a variação cambial. O que tem a ver a variação cambial para a dívida interna é só para garantir os ganhos do setor financeiro e provocar o crescimento e a multiplicação da dívida por ela mesma, porque os juros passam a ser algo tão extorsivo que nós passamos a emitir título para pagar juros. Bom, a conjuntura nacional está, a nossa economia está amarrada em decorrência do problema da dívida. O processo de desindustrialização, por exemplo, que os índices já mostram, ele está atrelado à questão da desaceleração econômica, mas ele está atrelado à questão do câmbio livre, que favorece o sistema da dívida e prejudica a indústria nacional. a questão do regime de metas de inflação que eu já comentei, medidas equivocadas na área tributária que não enfrentam o problema, as privatizações também fazem controle, ajuste fiscal para cumprir a meta do superávit, deixam de investir, por exemplo, em áreas estratégicas, e essa falta de investimento justifica depois o discurso, está sucateado, tem que privatizar. Por quê? Porque antes faltou o investimento. E tudo isso provocando um crescimento da dívida pública sem limites. Não há limite para o endividamento público federal e também não há transparência na demonstração desses gastos. Estamos aí vivendo um discurso falacioso de que no Brasil não tem mais dívida, que já pagamos para o FMI, que os juros estão caindo, que 40 milhões de pessoas saíram da pobreza, não é isso? Será que isso é verdade? Olha só. Primeiro, a recente queda da Selic. De fato, em dezembro, a Selic chegou a 7,25%, um dos patamares mais baixos. mas olha só que interessante. Os títulos foram vendidos a 11,72%. Sabiam disso? Os títulos da... Quem compra... Por que isso acontece? Quem compra os títulos da dívida interna brasileira? Vocês sabem como funciona esse esquema? O Tesouro Nacional emite os títulos. E quem é que tem o privilégio de comprar esses títulos em primeira mão? São os chamados díleres. Desculpem a palavra em inglês, mas está escrito assim na página do Tesouro Nacional. E vale até a pena mencionar. Alguém aqui já viu algum filme de jogo de pôquer? Quem são os díleres no jogo de pôquer? Quem dá as cartas? O díler é o que dá as cartas, é o que comanda o jogo. Quem são os díleres no Brasil? Olha só, vocês conseguem ler? A cada seis meses são doze díleres. Então, eles é que se apresentam para comprar os títulos. Se o Tesouro não oferece a taxa que eles querem, eles simplesmente não compram. É assim que está funcionando. E quem são eles? Grandes bancos brasileiros, mas olha ali, Citibank, JP Morgan, Santander, HSBC, Barclay, Deutsche Bank. Vocês sabiam? Então, eu pergunto, a dívida interna é interna? Quem está comprando a dívida interna? O que a gente aprende no livro de economia é que dívida interna corresponde a recursos captados junto a residentes nacionais, não é isso? tem que reformular isso, porque isso não vale mais. Isso não é verdade mais na prática. Tem que reformular. Olha aí nas mãos de quem que está a dívida interna. Por isso é que hoje nós temos que falar em dívida pública. Dívida assumida pelo setor público. Porque também o conceito de externa, que dívida externa é a dívida contra a ida em moeda estrangeira, isso também não é verdade, mas não. quando o dólar começou a cair e que os bancos queriam se livrar do mico do dólar, eles exigiram que o Brasil emitisse títulos da dívida externa em reais. E assim foi feito. O Brasil tem títulos da dívida externa em reais. Porque era mais lucrativo para... Então, é um sistema voltado para o atendimento dos especuladores. não é um mecanismo de obtenção de fundos. E por que que os bancos não reclamaram da queda da Selic? Vocês viram alguma reclamação? Claro que não reclamaram. Por quê? Eles não foram afetados. Olha só o lucro dos bancos comparando os mesmos nove meses de 2011 e 2012 que a gente conseguiu os dados. Não foram afetados. Essa questão da queda da Selic eu já falei. Exatamente quando o governo anunciou a queda da Selic, o Tesouro passou a emitir títulos com taxas prefixadas e muito superiores à Selic. Em 2012, apenas 4% dos títulos foram indexados à Selic e provavelmente adquiridos por fundos de pensão e outros setores que não os grandes especuladores e apenas 22% do estoque da dívida interna está indexado pela Selic. Bom, aí pode dando toque, isso aí é só para o pessoal ver como é que está funcionando. Nós, sociedade, pagamos os tributos para o Tesouro Nacional. Pode dar, Rafael. E esses tributos deveriam retornar para nós em serviços públicos, correto? Mas não retornam porque a parte mais gorda vai para os banqueiros nos juros. Os bancos retornam alguma coisa para o Tesouro recomprando títulos, porque é assim que funciona o sistema. E devolve um pouco para a sociedade também oferecendo crédito fácil. Quem aqui nunca recebeu um telefonema? Oferecendo, oferecendo crédito. Por que eles oferecem? porque o que volta para eles é bem mais gordo, com juros, spread e tudo mais. E aplicam a maior parte em especulação e quando tem prejuízos vem o salvamento bancário, como aconteceu agora na Europa, como aconteceu aqui com o Proer, com o Proess, e o que acontece todo dia. Inclusive, em 2008, sob a ameaça da crise, eles tiveram perdas em aplicações especulativas, várias medidas provisórias foram baixadas para salvar e garantir o lucro dos bancos. Então, esse diagrama, e volto só um segundo, esse diagrama mostra como é que nós somos afetados diretamente, sociedade, pelo sistema da dívida. E como que esses serviços públicos não chegam até nós porque os recursos estão entrando nesse esquema financeiro. esse diagrama é muito simples, mas ajuda a enxergar como é que estamos diretamente afetados. E a questão da dívida dos estados, como é que a dívida é que a gente pode falar? A questão da dívida dos estados, gente, está na pauta dos debates nacionais. Foi formado um grupo na Câmara dos Deputados, um grupo no Senado, o Executivo enviou um projeto de lei para enfrentar essa questão. Os estados já admitiram que estão em crise. E a sociedade pouco ou nada sabe sobre o problema da dívida dos estados. E se nós não nos inteirarmos, principalmente as universidades, temos um risco muito grande de que uma possível renegociação piore ainda mais a situação. Então, nós temos obrigação porque nós estamos falando do nosso próprio estado, da economia local. O endividamento dos estados segue o mesmo esquema do sistema da dívida. Foi um endividamento sem contrapartida, surgiu de uma... Na verdade, o endividamento dos estados surge na ditadura militar, um pouco da origem eu trato nesse livro, que... Nilda, por favor. que eu trouxe alguns exemplares, esse livro está sendo vendido por preço promocional de 20 reais, um livro de 392 páginas, é uma compilação, porque não existe no Brasil bibliografia sobre a dívida dos estados, por incrível que pareça. E essa dívida que iniciou lá na época da ditadura foi passando por vários processos, mas em 97 o governo federal renegociou essas dívidas. Então, os estados passaram a dever para a União. A União refinanciou. Esse refinanciamento não foi um processo isolado, não foi meramente um refinanciamento de dívida, foi um pacote. O que que entrou nesse pacote? Os estados teriam suas dívidas refinanciadas, os estados teriam que aplicar um plano de ajuste fiscal, de controle de gastos, corte de gastos para possibilitar o pagamento da dívida e privatização de seu patrimônio. Então, companhia de energia elétrica estadual, companhia telefônica estadual, foi tudo privatizado, porque isso fez parte do pacote. E mais, os estados tiveram que assumir o passivo dos bancos estaduais que seriam privatizados. É o tal PROES. O que que foi o PROES? O estado, cada estado assumiu o passivo de seus bancos estaduais, porque esses bancos estaduais iriam ser privatizados para o Itaú, para o Bradesco, para o Unibanco, etc., e eles foram privatizados como joias raras, sem jaça, porque o passivo ficou todo conosco, com o estado. esse refinanciamento da União foi tão oneroso, aplicou IGPDI mais 6 a 7,5%. Em 2010, no caso de Minas Gerais, por exemplo, que é 7,5%, isso aí deu quase 20% ao ano, porque o IGPDI deu mais de 11 em 2010. Olha só, nesse mesmo ano de 2010, em que a União emprestou para Minas Gerais cobrou quase 20% ao ano, a União comprou título da dívida americana bilhões, aceitando receber 0,25. 400 vezes menos. E o empréstimo, esse refinanciamento, se tornou tão oneroso para os estados, que o que que os estados passaram a fazer? Passaram a se dividar junto ao Banco Mundial para pagar para a União. Gente, olha o disparate. Um Estado federado se endividando junto ao Banco Mundial para pagar para a União. E nós sabemos que os empréstimos do Banco Mundial não têm apenas o preço financeiro. Eles têm o preço político, porque quando o Banco Mundial empresta, ele exige acompanhamento da economia, exige a adoção de certas medidas. Nós detectamos também que o endividamento dos estados tem um componente de fraude anterior à renegociação nas emissões de títulos estaduais. Houve uma CPI, CPI dos títulos públicos e um resumo está aqui no livro também. E o resultado de tudo isso é um tremendo sacrifício social. Eu levantei os dados de Santa Catarina. Olha só. A dívida de Santa Catarina que foi refinanciada lá em março de 1998 era de R$ 1,552,4 bilhão. R$ 1,5 bilhão. Mas o valor refinanciado foi vocês conseguem enxergar lá na última coluna? R$ 3,5 bilhões. R$ 2 bilhões a mais. Vocês estão entendendo? A dívida era R$ 1,5 bilhão, mas o que foi o saldo devedor inicial total foi R$ 3,5 bilhão. R$ 2 bilhões a mais. O que que eram esses R$ 2 bilhões a mais? As dívidas do PROES. Como é que se chamava o Banco Estadual aqui? o BESC. Esses R$ 2 bilhões era passivo do BESC que foi privatizado para que foi privatizado para o Banco do Brasil, mas o passivo do BESC vocês cidadãos de Santa Catarina é que estão pagando. Vocês têm ideia de que passivo é esse? vocês só sabem que estão pagando, porque cadê os serviços públicos que deveriam estar sendo oferecidos e não estão? Então, o que aconteceu depois de 15 anos de cumprimento desses pagamentos? Aqui, esse quadro de baixo é a posição em dezembro de 2012. A dívida de Santa Catarina com o Tesouro é de R$ 8,7 bilhões mais instituições financeiras R$ 1,4 bilhões, uma dívida interna de R$ 10 bilhões. Apesar do cumprimento do acordo, uma dívida de R$ 10 bilhões e ainda tem que ser levantada a dívida externa. Qual é a dívida externa do Estado de Santa Catarina? Com bancos privados e com o Banco Mundial. Por isso é que eu apresento aqui um desafio para criarmos um núcleo da Auditoria Cidadã aqui. Vocês já não terão que começar do zero. Já tem alguma coisa levantada. E é imprescindível iniciar, aprofundar esses estudos, saber desse processo, saber quanto o Estado já pagou, que dívida era essa que foi refinanciada. Porque a situação social aqui do Estado é incompatível com a riqueza que está sendo subtraída neste processo. semana passada houve uma grande mobilização em Brasília, a OAB Nacional abraçou essa luta, mais de 400 pessoas participaram de um ato público, saiu o manifesto e a OAB está apoiando essa luta, então vocês podem entrar em contato com a OAB local aqui para integrar o núcleo, para revisão dessas dívidas, senão isso vai passar batido. Um minuto. só para terminar, a questão de Minas Gerais que nós já conseguimos levantar os dados porque criamos lá o núcleo da Auditoria Cidadã. A dívida refinanciada era 18, lá em 98, 18 bilhões e meio. Em 2011, essa dívida chegou a 66,8 bilhões. Se, em vez de aplicadas as condições IGPDI mais 7,5, tivesse sido aplicado, por exemplo, 6% ao ano, que não é nenhuma maluquice, são os juros que o BNDES cobra de empresas privadas, o BNDES empresta para grandes empresas privadas, se tivesse sido aplicado esse rendimento que o BNDES dá para empresas privadas, então a União poderia dar para um Estado, essa dívida de 66,8 bilhões não existiria. com os pagamentos que Minas Gerais fez, essa dívida já teria sido liquidada e Minas Gerais seria credor de 1,5 bilhões. Nós queremos fazer esse cálculo aqui em relação a Santa Catarina, mas para isso tem que levantar quanto pagou em cada ano, a tarefa do núcleo local. Vamos correr para terminar? Aqui alguns dados, quanto foi em âmbito nacional o empréstimo proese, quanto foi da dívida dos Estados, o proese foi a maior parte. em números gerais, juntando todos os Estados, o valor refinanciado foi 113, os Estados amortizaram 55, quer dizer, metade, pagaram 120 de juros, o que pagaram de juros é mais do que o saldo inicial e em dezembro devem 370 bi. Essa conta fecha, gente? E mais, o que está sendo proposto agora sabe o que é? Apenas reduzir os juros a partir de agora. Então, esse pacotão aí de 370 já já está. E agora vai reduzir os juros em cima disso? Não, nós temos que lutar para rever os erros cometidos, refazer os cálculos corretamente, concordam? Vamos terminando, nós temos que saber que dívida é essa, de onde ela veio, quem se beneficiou, e para responder essas perguntas, só uma auditoria. A auditoria está prevista na Constituição, nunca foi realizada, nós realizamos um plebiscito no ano 2000, os que são jovens há mais tempo como eu devem ter participado, e o que aconteceu depois do plebiscito? A partir do governo federal, nada, mas surgiu a luta da auditoria cidadã. a partir do plebiscito e em respeito aos 6 milhões de brasileiros que votaram naquele plebiscito. Então, tudo que produzimos está na nossa página, auditoria cidadã.org.br, nós produzimos materiais didáticos como esse caderno de estudos para derrubar o mito de que esse assunto é para especialista, participamos da CPI da dívida, o Equador, eu vou deixar para falar no debate, deu uma lição de soberania ao mundo, como o professor Nildo falou, depois de realizar a auditoria, apresentou uma proposta de recomprar a dívida por 30%, enquanto o Brasil estava comprando com ágio de 70%, por 170, o Equador propôs 30% e os credores aceitaram. E é impressionante o alívio que isso aí representou para a economia equatoriana e a possibilidade de investimento gerado. a CPI aqui no Brasil apurou as mesmas ilegalidades, fraudes que a Comissão Equatoriana apurou, só que aqui não aconteceu nada por conta do abafamento das informações. Para concluir, o instrumento do endividamento público, gente, foi usurpado. Há muito tempo a dívida pública deixou de ser uma fonte de financiamento de recursos, há muito tempo. e passou a ser uma ferramenta, um instrumento de subtração de recursos públicos. Nossa nação está submissa ao mercado, metade dos recursos orçamentários indo para o pagamento de uma dívida que a gente não conhece nem a contrapartida dela. E o resultado tem sido um inaceitável quadro de exclusão, miséria e violência. A grande mídia vendendo aí um discurso terrorista de que não há outro caminho, que se fizer outra coisa o mundo desaba, mas nós sabemos que não é assim. E fica aí o desafio, nós temos que ter estratégias de ação e o que nós acreditamos é uma estratégia de ação a partir do conhecimento da realidade. Por isso, tanto esforço em participar de debates e produzir materiais. Porque temos que construir uma mobilização social consciente e partir para ações concretas, principalmente a criação dos núcleos, para socializar e democratizar esse conhecimento. Acabou o tempo, pode passar. Enquanto nós tivermos um brasileiro na situação desse garoto, e são muitos, inclusive aqui no Sul, que é uma das regiões mais ricas do país, lá no Nordeste, são muito mais, nós não podemos ficar acomodados diante disso. Nós que tivemos acesso ao conhecimento e temos a oportunidade de lutar e fazer algo, temos a obrigação de arregaçar as mangas e defender os direitos sociais no nosso país. Muito obrigada. Bem, conforme anunciado, queria convidar aqui o nosso presidente da Sociedade Brasileira da Economia Política, o Neymar, para participar da mesa. Estava previsto um debate para a tarde, onde ele também participaria, mas haverá uma reunião da UEP no mesmo horário e eu, então, aqui em comum acordo com o Neymar, ele vai participar dessa mesa também. Imediatamente, então, Alejandro Ormos com o tema do mito do desendividamento do Estado argentino. Obrigado. 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 Bom dia, quero agradecerle a Nildo esta invitación que, ademais, me alegra compartir com Maria Lucia este acto porque trabalhamos quase um ano no Equador e ela trabalhou incansablemente para tratar de meterse em os mecanismos perversos da deuda, praticamente dias e dias sem dormir, vale a pena que conozcan seu trabalho porque foi realmente esforzado, aunque um diário brasileiro, Globo, a calumniou depois por uma questão que se suscitou no Equador mas eu dou testimonio de que todo o que disse e de todo o que ha trabalhado é produto de uma grande investigação de reflexões profundas. Há uma série de coisas que Maria Lucia disse que eu não vou reproducir que têm que ver com o sistema financeiro porque quando se fala da crise do capitalismo e alguns ingenuos suponen que é o principio de uma debacle eu não estou para nada de acordo porque as cifras demuestran que o capitalismo se recicla permanentemente e busca os mecanismos precisos para implantar determinadas ideias que convencen mas que não têm nada que ver com a realidade. E na Argentina por exemplo o tema de la deuda praticamente não existe nem os sindicatos nem as universidades é um tema que não se discute e na faculdade de ciências econômicas se adolece de um grande pecado que têm os economistas quando analisam a deuda que não se a deuda é sustentável e se pode pagar se paga se não é sustentável se renegocia e essa renegociación supone permanentemente um incremento da deuda e o sistema financeiro não é a deuda quando se fala de estas palavras o sistema o capitalismo não se identifica os responsáveis que não são entelequias são pessoas são instituições fundamentalmente são bancos e diria que o que lidera toda esta operação de enorme transferência de recursos dos países latinoamericanos aos centros do poder é o Banco da Reserva Federal dos Estados Unidos que está integrado por um conjunto de apenas 10 bancos dois deles os mais importantes do mundo que é a Banca Rochil que não aparece geralmente mencionada que também são os maiores acionistas do Banco de Inglaterra e a família Rockefeller e Morgan esses três praticamente são os que concentram toda a operatividade do sistema aunque por suposto têm socios com aportes menores esses são os que digitar as tasas de interesse no mundo e esses são os que têm tenido a notable habilidade de cambiar a estrutura legal de todas as operações no mundo para poder seguir adelante com esta verdadeira exacção e quando digo isto é porque os tratadistas de direito teriam um conceito de a soberania de os estados por o qual um estado todos iguales um estado não podia ser sometido a juízo em outra jurisdicção tinha inmunidade e isto se mudou e quando se começou a mudar na década do 70 quando começaram a masiva irrupção de préstamos a nossos países e aí pode ser sometido a outros estados e quem são esses dois estados onde vamos estar sometidos invariablemente Estados Unidos e Inglaterra mas o grado de perfeccionamento desta operación chegou ao extremo que as Unidas contrataron a un célebre jurista alemán para que redactara todo un esquema de renuncia soberana porque esta cuestión de sometimento a soberania podia ser discutido na Argentina en Brasil e no Equador era uma doctrina que andava circulando até que as Naciones Unidas aprobou na Assembleia General no diciembre de 2005 todo um largo projeto por o qual se estabelecia que existia a soberania relativa que os estados que renunciaban obrigatoriamente estaban obrigados a cumplir esta modificação do sistema legal que que tem que ver com o detenimento argentino por isso o planteo não só se redujo a isto se redujo a modificar o direito interno dos países antes estava prohibido os juros sobre juros em Brasil se legalizou em Argentina em o Ecuador para permitir que os contratos determinaram esta acumulación permanente de interesses e incorporá-los ao capital es decir que o sistema empezou a funcionar perfectamente pero para hacerlo todavía máis perfecto inventaron un banco de bancos es decir Brasil Argentina todos tenemos un banco central que é el agente financiero do Estado o que teóricamente tem as reservas internacionales mas isto tampouco podia ser porque isto de ter bancos centrales independentes juega um pouco com a soberania então se creou um novo sistema por o qual o banco de negocios de Basilea em Suiza é o banco de os bancos centrales e todos os bancos de todos os nossos países están obrigados a respetar todas as suas pautas pero ademais de iso isto de que nosotros temos reservas internacionales tamén é teórico porque as reservas non as temos físicamente ni en Brasil ni en Argentina ni en Ecuador ni en Venezuela ni en Bolivia sino están en os bancos do exterior isto levou a que o presidente de Ecuador Rafael Correa dijera eles nos prestan a própria plata e pagamos intereses por isso como verán o sistema opera perfectamente e acá non interesa a pobreza la indigencia estas cifras espeluznantes que mostraba Maria Lucia de cultura e educación porque lo que interesa é defender el sistema lo que interesa é defender a los bancos e acá tengo unas cifras que cuando empezou la crisis de Goldman Sachs en el 2008 e lo que vino después e vuelvo a repetir algunos ingenuos decían el capitalismo se derrumba el capitalismo no solo no se derrumbou si empezou a mostrar como iba a rescatarse e por exemplo en el año 2010 a los bancos el sistema les inyectou 80 billones de dólares en el 2011 119 billones e en el primer trimestre del 2012 donde son las últimas cifras registradas 35 billones de dólares en Europa el rescate fue de un billón de euros y en Estados Unidos de 16 billones a que tasa al 0.25% que haya pobres que haya problemas de infraestructura educativa eso no rige para el sistema financiero que permanentemente crece no decrece el otro día veía las cifras de Bolivia Bolivia ha llegado a tener un nivel de reservas como no tuvo en años alrededor de 9 mil millones de dólares pero no están en La Paz están en Europa y en Banco de los Estados Unidos y la única persona que se animó a repatriar esas reservas fue el comandante Hugo Chávez que hizo que el 70% no se animó a hacer todo el 70% de las reservas en oro fueran transferidas nuevamente a Caracas pero todos los bancos la plata no la tienen acá otra de las cosas que se ideó para que esto de la deuda no fuera tan conflictivo es empezar a hablar del desendeudamiento entonces el presidente Lula el año 2005 dijo vamos a empezar a desendeudar a Brasil paguemos primero al fondo monetario a las 48 horas la Argentina fiel y obediente hizo lo mismo y empezó este cambio de transferir deuda externa a deuda interna María Lucia lo explicó admirablemente en toda esta cuestión ficcional de mostrar algo que no es y yo que soy historiador y tengo un defecto profesional al respecto siempre recuerdo una frase de un gran historiador inglés Thomas Carlyle que decía que cosa horrible que un hombre elocuente no diga la verdad y a veces vemos las cifras elocuentes los planes de los presidentes lo que se habla pero eso no tiene nada que ver con la realidad es pura teoría son puras frases efectistas porque han armado bien el discurso y uno de los elementos es la relación deuda PBI entonces para mostrar que nos estamos desendeudando se dice en el año 2001 la deuda en relación al PBI era en el caso de la Argentina el 166% y ahora año 2013 es el 42% largada la cifra era así y si la deuda bajó lo que no se dice es que el PBI del año 2001 era menos del 15% de lo que es ahora o sea la deuda en términos absolutos subió pero en relación al PBI bajó porque el PBI creció exponencialmente pero claro es otra de las frases para evitar el cuestionamiento para convencer a la gente que en general no tiene por qué saber ni economía ni ciencia política los profesores de historia o de los antropólogos es decir ven esas cifras y dicen bueno si no la deuda bajó una de las cosas que me llamó la atención que los economistas actuales sostienen respecto a la deuda lo mismo que sostuvo un célebre ministro de la dictadura de mi país José Alfredo Martínez de Hoy que instrumentó no sólo el plan genocida sino todo el plan de deudamiento económico del 76 al 81 yo no quiero afectar a mi amigo Nildo pero Carly decía que la economía es una ciencia lúgubre porque se puede mostrar lo que es blanco es negro y lo que es negro el blanco a través de determinadas estadísticas y Collingwood otro historiador inglés decía las estadísticas son un buen esclavo pero un mal amo y hay que saber manejarlas y generalmente no se las maneja bien porque hay que convencer que todo anda fantásticamente y que la deuda ya no es más un problema ahora yendo al desendeudamiento argentino y para que puedan observar la manipulación de las cifras cuando yo he discutido en las universidades en Buenos Aires me dicen no, no realmente cuando la Argentina entró en el canje de deuda del 2005 la deuda bajó la deuda en el año 2005 era de 191 mil millones de dólares y bajó apenas 27 mil millones o 27 billones como dicen acá pero si bien es una quita realmente importante y significativa lo que no se advirtió es que los bonos que se rescataron fueron sustituidos por tres tipos de bonos uno de ellos con un cupón atado al crecimiento del producto bruto cuando el producto bruto argentino más crecía más pagábamos y la Argentina en los últimos seis años tuvo un incremento del producto bruto superior al ocho y medio por ciento y se emitió otro tipo de bonos atados al índice inflacionario es decir si el índice de inflación de la Argentina crecía los bonos con una tasa fija de tres se le sumaba el índice inflacionario la Argentina ha sido un país que siempre ha tenido altos índices de inflación y realmente fue demencial emitir bonos con esa característica y por supuesto la inflación empezó a crecer en este momento es del 25% anual y que hizo el gobierno nacional para tratar de que esa porción de la deuda no se disparara a límites impagables intervino el instituto de estadísticas y dijo la inflación no existe entonces hoy tenemos una inflación real del 25 del 27% y el INDEC que es el instituto dice no la inflación es del 9 entonces no es lo mismo que un bono se ajuste por el 9 que se ajuste por el 25 pero a pesar de eso la deuda pública subió del 2005 a hoy enormemente y hoy tenemos 225 billones de dólares 225 mil billones de dólares de deuda cuando teníamos 160 en el 2005 otro de los problemas es que por qué se dice que nos estamos desendeudando porque esa deuda está la mitad en manos extranjeras organismos multilaterales bancos extranjeros y la otra mitad es deuda interna entre esa deuda interna hay una deuda muy particular que es la deuda cuasi fiscal del banco central el banco central de la argentina no acumula divisas como resultado del superávit fiscal no compra dólares con emisión monetaria emite pesos y con esos pesos compra dólares para evitar que esa emisión tenga efecto inflacionario emite letras y rescata esos pesos a tasas de interés la última colocación fue del 17 50% de interés ¿quiénes compran esas letras? el ACBC el Citibank el Chase Manhattan Bank el Bank of America y algunos banqueros nacionales que hacen un gran negocio con esas operaciones pero claro nos estamos desendeudando y esto de las tasas de interés ¿quién lo conoce? los que estamos trabajando en eso quienes conocen esta deuda del banco los que trabajamos en eso entonces se miente descaradamente lo que pasa que hay estadísticas y cifras que no las pueden falsificar y cuando uno va a la página web del Ministerio de Economía y Finanzas y ahí está la realidad ahí está la realidad que por ejemplo el Ministerio no informa la deuda hoy sino la última información que tenemos es al 30 de junio del año pasado no sabemos que ha pasado en casi un año con la deuda y cuando analizamos el presupuesto nacional el último presupuesto yo soy asesor de la Cámara de Diputados de la Argentina y cuando recibimos la ley de presupuesto empezamos a verla y les leo por el artículo 32 se autorizaban operaciones de endeudamiento por 35 mil billones de dólares por el artículo 36 otras operaciones por 34 mil 340 además se autorizaba operaciones adicionales de deuda para futuros ejercicios 12 mil 800 en el 2014 10 mil 800 en el 2015 8 mil 600 en el 2016 otra emisión de letras del tesoro por 3400 y así indefinidamente si uno ve la proyección de deuda que tiene la Argentina recién podríamos terminar de pagarla en el 2089 pero si pagáramos regularmente todas las obligaciones el mecanismo de la deuda que María Lucia ha explicado determina que como se paga una parte y lo otro se refinancia ese año 2089 es un año teórico porque al extenderse los procesos de refinanciación seguramente terminaremos pagando va a saber qué cifra y en qué año y esto el sistema de la deuda que nosotros sostenemos por eso es una frase que es nueva pero es algo muy viejo o sea porque el sistema financiero quizás ahora está un poco más sofisticado pero siempre operó de la misma manera y ayer en una charla que di invitado por mi amigo Waldir Rampinelli contaba que esto de endeudar a nuestros países es una vieja política que no nació con el imperialismo hace 50 70 80 no 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 esto viene desde que nos independizamos y siempre recuerdo dos cartas confidenciales porque por supuesto estas cosas no hay que transparentarlas que se enviaron en 1824 cuando prácticamente América estaba absolutamente liberada del dominio español una la envió el primer ministro de Inglaterra George Canning y otra el duque de Wellington a Lord Granville un prominente personaje de la cámara de los lores y ambos decían lo mismo América es libre y va a ser inglesa como a estos países es extremadamente complicado controlarlos políticamente la mejor forma es controlar su economía y de esa manera podremos condicionar toda su vida política siempre y claro uno dice esto es de 1824 pero las cosas cambiaron sin embargo el presidente de los Estados Unidos William Taft el año 1920 en el Senado en un célebre discurso que pronunció dijo no va a estar lejano el día en que la bandera de los Estados Unidos flamé en la totalidad del territorio americano porque nuestra raza es moralmente superior a ellos porque tenemos todas las condiciones para manejarlos para condicionar su economía e para que ellos hagan lo que nosotros queremos que hagan por eso cuando a veces uno ve que se crean organismos y se habla de la justicia económica todo eso es muy relativo y no va a la esencia del problema que es el capitalismo y como opera y como se bifurca y como toma decisiones a través de ciertos organismos que fueron creados para eliminar la pobreza para promover el pleno empleo y tres de ellos son realmente notables el fondo monetario el banco mundial y el banco interamericano desarrollo que en la argentina han colaborado en todas estas políticas comaria lucia vimos como operaban en el ecuador como amenazaban a los gobiernos como los extorsionaban como los condicionaban y como apoyaron todas las propuestas de refinanciación de las deudas siempre pero ahora con motivo de las crisis el banco interamericano desarrollo se largó a hacer operaciones especulativas y perdió y perdió plata y mucha pero bueno como vamos a recuperar nuestro capital yo que no me puedo ocupar de todo creía que el banco interamericano más allá de responder a determinados intereses era un banco interamericano pero claro el banco interamericano interamericano tiene el nombre porque está integrado por China Inglaterra Italia Gran Bretaña Estados Unidos y ellos son los que controlan el banco entonces para evitar las pérdidas dijeron hay que capitalizarlo y en la asamblea de gobernadores del año 2010 decidieron capitalizarlo en 70 mil billones de dólares y dijeron Brasil va a tener que aportar 7500 la Argentina 7500 Venezuela 3500 Ecuador 678 y así todos los países americanos y con gran asombro vimos en el congreso de mi país no sé me imagino acá habrá sido lo mismo el proyecto para aprobar esa capitalización y se decía que el banco es una benemérita institución que promueve el empleo que quiere terminar con la pobreza y claro cuando uno leía y yo me acordaba de lo que veíamos en el Ecuador decía esto es un chiste claro pero no vamos a capitalizar solo al banco interamericano al fondo porque vuelvo a los ingenuos que hablan de la decadencia del capitalismo no el fondo monetario ya no sirve ha sido muy cuestionado sus políticas no no el fondo monetario en las últimas reuniones del G20 fue absolutamente fortalecido y dijeron también tenemos que fortalecerlo económicamente hay que capitalizar al fondo y en la asamblea de gobernadores del fondo se ordenó que había que darle plata la Argentina acaba de capitalizarlo en 5 mil billones de dólares Ecuador en 670 Venezuela en 3 mil 778 no sé Brasil tengo el listado pero no no lo recuerdo en este momento claro el argumento que el otro día un profesor de las facultades de ciencias de economía dijo bueno pero nosotros le damos plata y ellos después nos prestan claro pero nos prestan y nos cobran sobre nuestra propia plata nadie cuestiona esto porque en el congreso argentino esto fue aprobado por unanimidad y lo notable es que hay un viejo proyecto yo digo viejo ya que fue una idea de Hugo Chávez el Banco del Sur para tratar de hacer un organismo no que perdiera plata como dicen sus críticos sino que prestara para hacer operaciones para generar riqueza para no condicionar políticas para tener intereses que fueran redituables para el banco pero no estas formas de trabajo que tienen estos organismos multilaterales el Banco del Sur ha tenido una accidentada carrera y yo muchos datos los conozco porque un amigo mío y de María Lucia el doctor Pedro Páez que fue ministro de coordinación de la política económica del Ecuador fue delegado al Banco del Sur y es actual presidente de la comisión de la arquitectura de la nueva arquitectura financiera donde ha luchado para mostrar que si no hay una nueva arquitectura financiera nuestros países están inexorablemente condenados a seguir con este sistema de tributación permanente el Banco del Sur fue aprobado se hizo una carta constitutiva se hizo un un acta fundacional la carta constitutiva fue firmada por los presidentes de Brasil Argentina Paraguay Ecuador Bolivia en Por la Mar en Venezuela en el 2009 pero esa carta constitutiva tenía que ser ratificada por los parlamentos en una reunión que tuve con el presidente del Ecuador el me pidió que viera si el parlamento argentino podía apurarse a ratificar eso porque hasta que no se ratificara no se podía poner en funcionamiento y presentamos un proyecto junto con algunos diputados y finalmente la Argentina en el año 2011 aprobó la carta constitutiva pero no mandó los instrumentos necesarios a Caracas por una razón primero la carta se aprobó porque hubo presión de un grupo de diputados pero no había intención del gobierno de hacerlo porque no quería enemistarse con el gobierno de Brasil porque Brasil no tiene el menor interés que se cree el Banco del Sur y hasta el día de hoy el parlamento brasileño no ha ratificado la carta constitutiva entonces como nosotros tenemos un gran intercambio económico con Brasil era una forma de presionar al gobierno entonces bueno ratificamos pero dejamos los papeles ahí en stand by entonces no ratificamos la carta no no mandamos los papeles no estructuramos el Banco del Sur pero capitalizamos al BID y al Fondo Monetario y Brasil que tiene su propia política a través del Banco Nacional de Desarrollo y sus negocios financieros en toda América y en el mundo no le interesa colaborar en una institución que va a servir para establecer determinados préstamos equitativos entonces más allá de el discurso de integración latinoamericana algo que a mí me ha preocupado y que soy objeto permanente de cuestionamientos y cuando me cuestionan siempre recuerdo disculpen mi afición por la historia y por la literatura hay una obra notable de un gran dramaturgo noruego Henry Gibson que se llama el enemigo del pueblo y una de las reflexiones que hace uno de los protagonistas en medio de un grave conflicto dice cuando en un pueblo todos están locos el cuerdo es el loco entonces cuando yo hablo de que esto de la integración latinoamericana funciona muy acotadamente me miran no pero el CELAC la UNASUR el MERCOSUR y si cuando se intentó destituir al presidente de Bolivia corrieron todos los presidentes de la UNASUR a respaldarlo cuando el presidente de Ecuador tuvo un gran problema en su país que casi ocasiona su destitución en menos de seis horas se reunieron los presidentes después los ministros entonces uno dice el UNASUR funciona o sea latinoamérica que un presidente argentino dijo el general Perón hace muchos años el 2001 nos encontrará unidos dominados si no nos unimos corren auxilian hasta que se toca el tema económico y cuando se tema las cuestiones económicas ahí funciona lo que un ministro de la reina de Inglaterra Benjamín de Israel decía los países no tienen solidaridades sino que tienen intereses y en cuestiones económicas Brasil no es solidario con nadie la Argentina no es solidaria con nadie y cada uno maneja eso de acuerdo a sus negocios y a los compromisos que tiene y quiero contarles algo muy breve que afectó a María Lucia particularmente que muestra que esto es así el presidente Correa ordenó la intervención militar de una represa construida en el Ecuador la represa de San Francisco construida con un crédito del Banco Nacional de Desarrollo de Brasil y hecha por una empresa brasileña Odebrecht ordenó la intervención militar porque a los dos meses de inaugurada se fisuró y no pudo entrar en operaciones eso determinó un grave problema porque el presidente Correa no quería pelearse con Brasil por cuestiones geopolíticas y por relaciones económicas que existen entonces se vio qué podía hacer para enfrentar el problema en la auditoría habíamos hecho precisamente el análisis de la operación económica del problema y la única que no intervino fue María Lucia por ser brasileña y por supuesto de alguna manera había un conflicto porque es decir ella no podía estar trabajando en algo que podía afectar los intereses de su país a pesar de que el diario Globo la calumnió alevosamente cuando iniciamos el análisis económico nos dimos cuenta que Odebrecht había ganado la licitación aunque era condición del Banco Nacional de Desarrollo de que fuera esa empresa porque había ofertado una cifra muy inferior a todos los oferentes es decir si la empresa realmente podía costar 270 o 280 millones de dólares Obedez dijo no vale 210 o 220 no recuerdo exactamente la cifra por supuesto ganó tenía el crédito del Banco Nacional de Desarrollo pero como se hacen estas operaciones donde no hay solidaridades sino hay la pura especulación del lucro al poco tiempo de ganar la licitación pidió un adendum o ser un aumento por 100 millones de dólares y así siguieron los aumentos y la represa terminó costando 484 millones de dólares pero bueno no hay que pelearse con Brasil el contrato establecía que en caso de una discusión entre las partes había se podía solicitar el arbitraje en París para tratar de avenir a las partes en conflicto entonces hablamos con el presidente y dijo esta es la mejor manera de ver de ver cómo podemos arreglar este tema se presentó la nota oficial solicitando el arbitraje a la mañana y esa misma noche Marco Aurelio García lo llamó hecho una furia al presidente del Ecuador para decirle que era inaceptable que el Ecuador cuestionara ese contrato y lo que se había hecho y el presidente Lula ordenó el inmediato retiro del embajador brasileño en Quito en señal de repudio la decisión soberana del Ecuador finalmente el Ecuador tuvo que ceder para evitar conflicto entre dos países hermanos ahora esto muestra que una cosa es la relación política de solidaridad y otra cosa es el interés económico que por supuesto está instrumentado por estos bancos y por este sistema que María Lucia mostró acá en Brasil y en Argentina de la misma manera es decir que nuestros países pueden enfrentar al imperialismo a través del discurso pueden cuestionar al alca pueden hablar de los Estados Unidos y de sus políticas pero cuando se toca la cuestión financiera ahí ya todo cambia y para no extenderme quiero contarles una anécdota para mí es muy significativa porque no es una anécdota que oí sino que fui testigo presencial de a los extremos que llega el poder yo lo acompañé al presidente del Ecuador a la reunión extraordinaria del ALBA el 26 de noviembre del 2008 a Caracas donde él presentó a todos los países del ALBA la auditoría que habíamos hecho para sugerirles primero el apoyo a la política ecuatoriana y después que los países hicieran lo mismo con sus deudas el presidente Chávez en el acto tomó la idea y dijo públicamente está el video de que vamos a empezar por nuestro país para hacer una auditoría de la deuda venezolana que recibimos a ver cómo fue todo el proceso de endeudamiento esa auditoría no se hizo nunca y cuando yo tuve una charla con el ministro de finanzas a las pocas horas de ese evento me dijo que bueno que esta es una cuestión muy difícil que Venezuela necesitaba emitir bonos soberanos como los que emite y que negocian los bancos de siempre el Citibank Morgan Morgan Stanley entonces claro este es una de las cosas que tenemos que ver siempre una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace una cosa es la instalación de consignas económicas que no tienen que ver con la realidad una cosa es el desendeudamiento como palabra y otra cosa es lo que van mostrando las cifras que demuestran que el endeudamiento crece una cosa es la ficción de la solidaridad y otra la realidad de las cuestiones económicas y financieras donde esa solidaridad no existe y donde cada uno negocia de acuerdo a sus propios intereses y negocia de acuerdo a sus propios intereses condicionados por el sistema superestructural que opera en el Banco de la Reserva Federal y el Banco de Negocios de Basilea que son instituciones que nunca si el Banco de la Reserva Federal se lo nombra como un elemento que sube las tasas de interés pero nadie habla de quienes lo integran de cómo lo manejan de el grado de perversidad de sus políticas y claro esto tiene que ver con algo que siempre he visto y es que los reales autores de estas debacles económicas para nuestros países nunca salen en los medios los que salen son los que le gusta figurar los que hablan los ministros pero los que manejan los hilos no salen jamás y la Argentina tuvo clara conciencia de eso porque en el año 1989 antes de la gran debacle que se venía el presidente argentino comisionó a uno de sus ministros para que hablara con un economista norteamericano desconocido que nadie sabía quién era que podía darnos algunas ideas para salir de la grave situación económica y este ministro cuenta en un libro publicado en Buenos Aires hace dos años que se entrevistó con este señor que no sabía quién era y dudo que aquí alguno lo conozca se llamaba Edwin Yeo jamás había salido en los diarios en los manuales de historia económica y yo le dijo la Argentina tiene dos opciones o hace un proceso de refinanciación de la deuda de esta manera o si no va a caer en el que le va a sugerir el Citibank que va a determinar la venta de todas las empresas del Estado la privatización del petróleo y lo que ocurrió en la Argentina durante la década del 90 y el ministro cuando se fue de la reunión dijo este hombre es un delirante para qué he perdido tiempo hablando con un desconocido claro al poco tiempo se enteró que ese desconocido era el que junto con Jacques de la Rocière había diseñado todo el plan económico de la Unión Europea y que por supuesto era un desconocido porque los que manejan los resortes del poder siempre están atrás de ciertas primeras figuras que son los ejecutores pero no los ideólogos y esto determinó que la Argentina decidiera empezar todo el proceso previo al desendeudamiento y quién iba a realizarle todo el esquema argumental el JP Morgan no las autoridades económicas de la Argentina y por qué lo hizo el JP Morgan porque la Argentina firmó un documento secreto y confidencial pidiéndole que diseñara toda la política económica que iba a regir en el país durante 1990 y terminando cuando vinieron las actuales autoridades el presidente Néstor Kirchner en el 2003 se recurrió a los mismos bancos que habían saqueado a la Argentina durante décadas para que hicieran toda la operación de reestructuración de la deuda y la culminación final ocurrió en el año 2010 porque en el año 2010 había un conjunto de bonos que no habían entrado a ese canje y que dieron lugar a muchos juicios en Estados Unidos e Inglaterra entonces el Citibank el Barclay Bank de Inglaterra y el Deutsche Bank compraron al 17% de su valor una enorme cantidad de títulos 12.500 billones de dólares y le ofrecieron al gobierno argentino que se hiciera un nuevo canje el gobierno argentino a través de una operatoria diseñada por ellos dijo bueno les ofrezco el 35% del valor y en los grandes diarios de la Argentina salió la Argentina hace un excelente canje paga el 35% lo que no salió en los medios es que la quita del 65% que era real se compensó dándoles el título atado al crecimiento del producto bruto que les devolvió ese 65% que habían perdido por otro lado y algo que encontré hace muy poco es que los que diseñaron la operación estos tres bancos contaron con el auxilio de una consultora internacional uno de cuyos miembros argentino había sido vicepresidente del Chase Manhattan Bank y su suegro era uno de los abogados principales del estudio de abogados Milbank, Tuit, Hanley y McCloy que son los que instrumentaron legalmente todos los procesos de deuda de todos nuestros países durante la década del 90 especialmente el plan Brady y en esta combinación y como yo digo concertación de complicidades encontramos también y con María Lucia lo vimos en el Ecuador el Ecuador lo pudimos ver no lo pudimos ver en otros países porque ahí encontramos los documentos que ese plan Brady que significó que todos nuestros países renegociaran la deuda para que la deuda siguiera creciendo fue diseñado por estos abogados pero fundamentalmente por uno de ellos que posiblemente algunos de ustedes conozcan que fue un célebre jurista norteamericano William Webster que antes de diseñar este plan había sido director del FBI desde 1976 hasta 1984 y director de la CIA desde 1984 hasta que fue a diseñar este plan en 1992 es decir que en toda esta estructura financiera también había una estructura de inteligencia que deliberadamente organizó todo esto para que nosotros siguiendo nuestra vieja tradición americana siguiéramos pagando pagando indefinidamente y el sistema financiero siguiera viéndose beneficiado de la transferencia de recursos de todos nuestros pueblos muchas gracias cuando Alerjo mencionó aquí Ibsen sobre esta frase del personaje cuando todos están locos el cuerdo es el loco cuando todos están locos aquel que no es loco es loco yo creo que fue una especie de defensa de los dos conferencias y ahora viene más un loco porque cuando discutimos la dívida ver ese consenso el brasil ese consenso horroroso que nos estamos metidos presidente con 80 y pocos por centros de aprovación esa cosa escandalosamente obscena es un absurdo con apoyo de los sindicatos de los partidos das universidades todo mundo achando ótimos planos sociales todo mundo achando boa administração da economía nunca antes na historia desse país estivemos tão felices etc e é realmente os normais que eles conseguem começar a ver o número para além da propaganda e se transforma nos loucos porque como é que você vai dizer que o governo o atual governo o governo Fernando Henrique o governo do Lula o governo da Dilma são governos pró-banqueiros você começa a perder amigos você começa a ser mal visto um sectário um esquerdista etc esse consenso bocó que nós estamos vivendo no Brasil uma coisa nunca eu pessoalmente nunca vi o país tão atrasado intelectualmente como agora nunca na época da ditadura na época da chamada transição Sarney nunca o Brasil se pensou tão mal como agora nunca o debate nas universidades foi tão rebaixado como agora que a frase desse adorável personagem de Ibsen é quase um manifesto de autodefesa bom não não estava na programação mas com imenso prazer nós incluímos aqui nessa mesa a presença do Neymar e da Almeida Filho que é o presidente da Sociedade Brasileira de Economia Política que está conosco nessa empreitada aqui e que no próximo fim de semana realiza o evento nacional da entidade lá em Belo Horizonte e como hoje à tarde acabou entrando no programa interno digamos uma reunião de diretoria da OIP que o Neymar estará presente e não poderá participar do nosso debate às 14h30 nós decidimos que ele falaria faria uma intervenção agora com um tema que tem íntima relação com o que discutiu a Maria Lúcia Fatorelli e o Alejandro Ormos que é a relação entre dinheiro e dívida então com a palavra o Neymar muito bom dia prazer estar aqui presente com vocês a presidência professor Nildo Orix do IELA adianto a vocês que através do IELA do ano que vem faremos o encontro nacional de economia política aqui nessa casa e dada a natureza da mesa e a importância dos trabalhos aqui apresentados das intervenções aqui apresentadas vou consultar publicamente o professor Nildo se podemos de algum modo transformar essa problemática na problemática chave do encontro no próximo ano se ele concordar farei essa proposta na semana que vem na reunião da diretoria de modo a incorporarmos de modo a incorporarmos no âmbito acadêmico que padece de todos os males que ele aqui aponta um tema tão relevante e é verdade o que ele diz até hoje não fizemos isso estamos organizando esse ano o 18º encontro nacional e esse tema ainda não foi o centro do debate eu acho que ele por evidenciar empiricamente contradições muito importantes ele poderia ser um tema chave do próximo encontro a forma específica que depois nós poderemos elaborar prazer enorme conhecer a Alejandro eu já tive a oportunidade de participar com a Maria Lúcia de uma mesa no encontro do PDT infelizmente naquela oportunidade esses convites que você não sabe o que vai falar cheguei lá e me pediram para falar sobre política monetária não é um tema que eu obviamente domine e não foi exatamente o que eu gostaria de falar aqui me senti à vontade de fazer uma intervenção à tarde seria considerações a respeito da importância atualidade de Marx me senti à vontade porque venho participando esse já é o terceiro evento da UAP que eu participo e nesses eventos eu tenho apresentado discussões correlatos o primeiro foi no âmbito da teoria marxista da dependência primeiro foi superexploração e distribuição de renda e nesse evento desse ano vou apresentar um trabalho chama-se a importância distintiva do Estado nas economias dependentes mostrando que para além daquilo que é a regra do capitalismo da importância do Estado e vocês vão ver mais à frente das minhas observações como ele cumpre funções de transferência de recursos públicos para o setor privado estruturalmente no caso das economias latino-americanas há mecanismos adicionais que fazem com que essa transferência tenha um grau um vulto comparativamente maior eu também sou professor de uma disciplina no programa de pós-graduação em desenvolvimento da minha universidade Universidade Federal de Uberlândia e nessa disciplina acabei de tratar desse tema que é o tema da transição ao capitalismo no Brasil e como se estabelece isso que a gente chama em outras palavras fora da terminologia que usaram padrão de desenvolvimento capitalista brasileiro então sobre isso que eu vou fazer essa intervenção sem cansá-los com digamos assim tomar muito tempo bom então para localizar eu digo que eu quero mostrar a importância da forma de constituição do dinheiro no Brasil e por extensão a forma de constituição do dinheiro nas economias latino-americanas em geral essa constituição do dinheiro é fruto de um processo histórico que em geral no caso do Brasil foi assim é fruto do processo de transição ao capitalismo aqui só para localizar a transição brasileira ela é de 100 anos ela estamos falando da transição ao capitalismo avançado a forma especificamente capitalista de produzir então esse processo levou aproximadamente 100 anos tendo sido concluído com as reformas financeiras do PAEG no Brasil é ali que a institucionalidade aqui mencionada pelo Alejandro toma forma definitiva e ela foi construída a institucionalidade com base na economia americana é claro que as características próprias de uma economia dependente não permitiram operar essa institucionalidade exatamente da mesma forma que ocorre no capitalismo avançado o ponto a afirmar e daí para frente faço as breves observações o breve não necessariamente significa um curto período de tempo é porque o tema é bastante exigente de elementos teóricos que obviamente eu não vou ter a oportunidade de apresentar aqui a questão é aparentemente tomamos moeda como dinheiro se formos buscar esses elementos na teoria marxista por exemplo ele se funda a importância do dinheiro se funda na teoria do valor então há toda uma fundamentação para a existência do dinheiro numa economia capitalista e em última instância o dinheiro permite transformar aquilo o marx considera essa ser a principal contribuição dele mostrar a origem do lucro então o dinheiro permite tornar abstrata a riqueza que se obtém no processo produtivo então não vou me alongar evidentemente nesses aspectos porque isso exigiria um aprofundamento que aqui não cabe em geral no capitalismo da segunda metade do século XX portanto estamos falando já do capitalismo maduro avançado o dinheiro se distribui suas funções e elas são normalmente trabalhadas em nível da macroeconomia então se faz um salto evidentemente não se não se discute a origem e a importância do dinheiro para a sociedade simplesmente trata-se de uma forma que ela vai se autonomizar em processo histórico é como se o dinheiro tivesse sempre existido então em geral no capitalismo desse período dinheiro é identificado a moeda então como se moeda e dinheiro fossem a mesma coisa bom não é se imaginarmos em geral as economias as funções de dinheiro elas são distribuídas em pelo menos dois ativos a moeda nacional e a moeda internacional porque as transações que são próprias ao capitalismo via de regra as economias nacionais não são autônomas todas elas prescindem de uma relação comercial e financeira no âmbito do capitalismo global é isso que nos permite tratar o capitalismo como um sistema global normalmente essas funções elas se distribuem na moeda nacional e na moeda internacional que como eu disse nesse período histórico é o dólar que vai perder a sua relação com a mercadoria real com a queda da institucionalidade de Bretton Woods que ocorre no início dos anos 70 então de 70 para frente há um processo histórico de digamos descolamento completo do dinheiro de uma base material ele passa a ser garantido exclusivamente pelos estados nacionais e evidentemente pela institucionalidade que se estabeleceu internacionalmente para dar suporte ao dólar muito bem no caso do Brasil em particular essas funções e eu entendo que em outros países da América Latina também ocorre o mesmo está aqui o Alejandro para nos atestar ou nos mostrar como é que isso ocorre na economia da Argentina no caso do Brasil essas funções se distribuíram em um ativo adicional então o dinheiro no Brasil isso é parte das reformas que eu antes havia mencionado dos anos 60 que completam a transição ao capitalismo no Brasil esses ativos se o dinheiro se distribui no dólar na moeda nacional e nos títulos públicos indexados essa essa referência é tão importante para as discussões macroeconômicas brasileiras dos anos 70 e 80 que um banqueiro o Luiz Carlos Mendonça de Barros escreveu um artigo que teve uma grande influência no seu tempo um artigo dos anos 90 chamado moeda indexada chamando atenção para a característica do título público como dinheiro ele cumpre funções de dinheiro bom essa característica constitutiva do dinheiro no Brasil por mecanismos históricos que eu entendo vocês já conhecem ela se autonomiza quer dizer o movimento da dívida ele deixa de ser vinculado e talvez nunca tenha sido realmente vinculado mas pelo menos do nível aparencial ele perde qualquer vínculo com o endividamento é o contrário o endividamento é fruto da gestão da dívida por que que o dinheiro no Brasil e certamente nas economias latino-americanas aparece dessa forma se vocês pensarem as funções do dinheiro que são as funções clássicas essas funções são a unidade de conta a reserva de valor e o meio de pagamento essas são as funções clássicas do dinheiro pensadas por exemplo no âmbito da macroeconomia toda a discussão keynesiana se faz a partir dessas funções então muito bem a moeda nacional não tinha condição pelo processo estrutural inflacionário que havia no Brasil de cumprir algumas funções na origem digamos empírica do surgimento dos títulos públicos indexados lá nas reformas financeiras a indexação ela foi criada para manter o poder de compra dos recursos arrecadados pelo Estado mas isso por um período muito curto nas reformas se criou assim já ao longo do período do milagre na gestão do delfinetro se disseminou se estendeu as funções da indexação para o conjunto da economia é daí que nasce toda a discussão dos anos 80 da inflação inicial inflação inicial se relaciona com esse mecanismo estrutural essa característica da distribuição do dinheiro por esses três ativos ela vai permitir eu faço a análise assim nos temas que estou tratando dizer afirmar que o Brasil tem uma instabilidade estrutural um pouco mais aprofundada daquela que é típica ao capitalismo então essas funções elas vão impor ao capital uma exigência de modificação disso que modernamente se chama portfólio a manutenção em que tipo de ativo se distribui a riqueza financeira dependerá da conjuntura das circunstâncias específicas de cada período histórico essa forma estrutural ela vai potencializar enormemente a dinâmica da dívida eu entendo que esse mecanismo ele está na raiz que eu procurei longamente na literatura a explicação para uma frase que parece consenso social no Brasil a distribuição de renda brasileira ela é particularmente desigual isso parece que é uma concordância geral dos analistas qual é o fundamento dessa concentração particular aí você vai buscar os elementos na literatura e isso não aparece explicitamente muito bem eu estou aqui apontando para vocês que do meu ponto de vista a minha tese é que a operação do Estado no Brasil é o elemento distintivo de concentração de riqueza é a forma de arrecadação por impostos eu já vi a Maria Lúcia explicar também essa parte de como se dá de uma maneira regressiva o mecanismo concentrador isso é uma parcela da função concentradora do Estado mas muito muito importante a forma de gestão e de propriedade da dívida a dívida por mecanismos constituídos ao longo desse período histórico passa a ser um elemento de valorização financeira sem nenhum risco das unidades de capital que operam no Brasil há uma garantia feita pelo Estado de recompra automática dos títulos públicos que simplesmente joga para o âmbito do Estado todo o risco que seria fruto da característica constitutiva do capitalismo então nesse sentido esse mecanismo estrutural justifica toda a postura política que eles aqui argumentaram ela é indiscutível no sentido de que não pode ser colocada em xeque o funcionamento do capitalismo brasileiro desde esse período histórico se assenta no equilíbrio dessa operação do dinheiro a partir desses três ativos dos quais estou aqui realçando esse que é o dos títulos indexados mexer na dívida mexer apontar os beneficiários desse processo significa mexer no equilíbrio político da gestão da sociedade brasileira todo esse espectro que dá sustentação ao governo Lula se beneficia evidentemente de um processo dessa constituição estrutural faço referência para terminar e não me alongar eu estou aqui fazendo uma intervenção adicional a um trabalho do David Harvey eu sei que muitos olham com algum receio os trabalhos recentes do David Harvey porque o David Harvey se tornou pop ele agora virou uma figura que transita em todos os meios mas há uma produção muito importante do David Harvey que mostra a característica própria do capitalismo intrínseca de reiterar uma espoliação no âmbito da perspectiva marxista lá na origem do capitalismo se fala em acumulação primitiva todos aqueles que são que ensinaram que se basearam nos textos do Marx falam do processo de acumulação primitiva que estaria na origem do desenvolvimento capitalista que permitiu a fase mercantil e depois criou as bases para a revolução industrial e dali pra frente bom o que o David Harvey chama de espoliação é um processo de reiteração disso que foi acumulação primitiva então ele diz que em períodos de crise como essa que vivemos recentemente os mecanismos próprios do funcionamento do capitalismo conferem isso entre aspas que seria uma nova acumulação primitiva um novo período de início de um processo de expansão do capital muito bem e pra finalizar eu estou trazendo aqui pra vocês a ideia de que no Brasil isso não é fruto de um período de crise isso é um mecanismo estrutural permanente da economia brasileira muito obrigado muito bem excelente oportuna a intervenção precisa curta e grossa do 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 Neymar é a expressão se não estou equivocada é acumulação por despossessão não do Harvey e também adorei aqui a ressalva que o Neymar fez que quando os marxistas começam a ser muito festejados começam a frequentar todos os salões eu lembro da expressão o Engels dizendo porque que ele e o Marx escolheram a expressão manifesto o partido comunista porque o socialismo já frequentava salões aí eles viraram comunistas então a gente tem que ir adequando sempre quando uma tradição começa a frequentar salões nós já temos que encontrar uma saída rápida bom Neymar fica aqui obviamente para o debate excelente agradeço a disposição também muito oportuna aqui queria lembrar eu não não me não me atrevi a anunciar isso nós temos muito a nossa presidente fez uma sugestão que nasce do Neymar para organizar o próximo encontro da Sociedade Brasileira de Economia Política da CEP que é sem dúvida alguma entidade onde se exerce o pensamento crítico entre os economistas no Brasil há muito tempo será realizado aqui o ano que vem provavelmente nessa mesma época que o encontro será domingo que vem nesse fim de semana os economistas os membros da CEP vão reunir vão estabelecer será um imenso prazer e um privilégio para nós aqui da universidade da CEP seguramente do departamento de economia da direção do centro socioeconômico dessa reitoria em apoiar esse evento agradeço a deferência especial do Neymar para com o Iela e para com o Lauro que é um companheiro do nosso departamento do Iela também e é membro da diretoria da sociedade de economia política da CEP vamos fazer um gigantesco esforço pra tentar superar o encontro de Belo Horizonte bem fica aberto nós ainda temos uma hora até o almoço então fica aberto para sugestões críticas e perguntas para a nossa mesa Danilo quem mais já vai chegando para cá Juan Danilo por favor bom dia a todos e a todas meu nome é Danilo Carneiro sou membro do Tortura no Camai do Rio de Janeiro agradecer imensamente aos componentes da mesa que veio nos ajudar a refletir sobre a crise estrutural do capitalismo inicialmente eu queria fazer dois breves comentários um foi quando a Dilma expropriou a poupança que é onde a maior parte da população mais pobre coloca o teu dinheiro rebaixando a sua remuneração para remunerar o capital é interessante que quatro dias após a Dilma baixar o rendimento da poupança ela pagou para os banqueiros internacionais aquela lista ali que a Fatorelli colocou ela baixou a Selic para sete e pouco mas ela pagou nove e meio para os banqueiros da renegociação das dívidas dos títulos do Deutsche Bank e outro comentário que eu queria fazer é sobre a dívida de Minas Gerais menos de um mês atrás Minas Gerais rolou 3 bilhões da sua dívida que foi comprada pelo BIS o Chile foi comprado pelo BIS quatro dias depois o BIS passou rolou essa dívida negociou com Deutsche Bank teve um lucro de 300 bilhões 300 bilhões em três dias desculpe Daniel 300 milhões 300 milhões o total da dívida foi 3 bilhões em 3 dias ganharam quase 300 milhões é como se como são feitas as negociações é eu queria fazer uma colocação aqui perguntar para vocês fazer um comentário da situação da expropriação através desse mecanismo da dívida que carreia esse dinheiro para o centro do império e como a gente sabe como é que se dá esse processo e para que serve isso a gente sabe que o capitalismo está vivendo essa crise e a crise desemboca em guerras e é os pobres sustentando os Estados Unidos para fazer as guerras mas os pobres todo mundo porque todos os países injetam dinheiro para lá por exemplo o Paulo Craig Roberts que foi subsecretário do Tesouro americano ainda essa semana ele estava colocando que de 2008 a crise de 2008 até a crise até o momento atual de 2003 o Tesouro americano emitiu 5 trilhões de dólares ou seja moeda podre emitiu os títulos que são comprados e isso aí tem uma repercussão na inflação e no câmbio ao longo dos países para sustentar a guerra e aí tem um problema sério porque o JP Morgan que é o controlador o depositante da moeda ouro entre aspas porque é ouro papel e o ouro saiu de 220 para 1.900 dólares a onça em um curto período então eles teriam que julgar isso então o Morgan o JP Morgan vendeu 400 mil toneladas de ouro que não existe eles querem julgar esse ouro para baixo para quê? através dessa especulação porque estava causando problema no Tesouro acontece que as pessoas que compram o ouro real no dia a dia não pararam de cumprir o ouro porque sabem que o dólar está derretendo então essa é uma crise que pode desembocar né numa crise é do dólar e que vai ter uma repercussão interna pode haver um colapso do dólar porque eles não conseguem mais sustentar tanto de um de uma forma como de outra que eu acho que vai acontecer também com as dívidas locais e aí a gente entende que os Estados Unidos só faz guerra porque o mundo inteiro está financiando nós do mundo inteiro estamos financiando isso porque o padrão internacional é o ouro e causa esses problemas né ah e outra coisa que falou muito aqui sobre monetarização circulação moeda vários tipos de moeda companheiro ele colocou por último e tal mas a gente sabe que o Marx tinha colocado o seguinte nenhum mecanismo a nível monetário pode resolver os problemas a nível de de financiarização por isso que a gente diz assim essa crise não é financeira essa crise está na base do setor produtivo e aí eu gostaria que comentasse muito obrigado bem é Juan Corblich por favor quero apresentar todos o Juan é nosso conferencista hoje à tarde ele faz parte também do conselho editorial da editora argentina Rassón y Revolución que tem aqui fora vários exemplares de seus livros uma uma editora que muito importante porque publica o pensamento crítico argentino e a tradição crítica dentro do marxismo Juan disculpen o español muitas graças a Nildo por a introdução e por a invitação ao Congresso tinha algumas observações e perguntas para cada um de os panelistas como uma questão general o que vi é certa separação ao analisar os efectos da deuda entre o que é o sector bancário ou estrictamente financiero do sector industrial como presentándolos como dois esferas até certa medida autónomas e se não enfrentadas não sei se entendem bem e nesse sentido me parecia interessante é sem dúvida que a deuda é um grande negociado para as bancas e um grande negociado para o sector financiero mas em particular para a exposição de Maria Lucía pensar o problema de que a deuda crece e você mostrava os dados de quanto se dedica a pagar a deuda mas também do gasto público que se financia com deuda é que a deuda é utilizada por o Estado para transferir riqueza a sectores e grupos económicos não é só algo que se vai mas também é algo que entra e entre os mecanismos que mencionava mencionava por exemplo que o sistema bancário ofrece créditos baratos para expandir o consumo e esse consumo o recebe como beneficio o capital industrial que vende bienes a esse consumo expandido assim como também há uma tasa de interesse interna do 6% muito mais baixa que a tasa internacional é a dizer que é uma transferência através de créditos ao sector industrial mas a transferência anteponia dizendo que a deuda generou desindustrialização mas estamos vendo que há uma transferência ao sector industrial não podemos pensar ao revés que sem a deuda a crise industrial seria muito maior que sem a deuda estaria mais colapsada ainda a economia industrial e que na realidade a deuda é um respirador artificial que sostén uma economia colapsada e não é um causante da crise senão que é um síntoma da crise e uma escapatoria da crise que não o soluciona que o agrava mas não é o causante da crise a crise é provocada por uma crise estrutural do capitalismo que é globalmente industrial e financeiro não separado nesse sentido o comentário dirigido ao planteo de Alejandro Olmos quando ele planteava que era ingênuo pensar que o capitalismo era uma debacle ou uma crise eu me pergunto se um parte de as finanças e se o problema são as finanças pode pensar que o sector industrial é uma reserva ou um sector que pode sair da crise mas se vemos a unidade e o que vemos é que as finanças não são a solução da crise senão como mostram o sector financeiro começa por o sector privado a crise das hipotecas passa ao sector estatal mas não resolve a crise porque a crise é uma crise de generação de valor de generação de riqueza e portanto esta grande expansão financeira não é mais que um síntoma de uma crise que se aleatoga no tempo mas que não se resolve e portanto se vai profundizando cada vez mais e que não se resolve de resolver de resolver os problemas e de relançar eternamente é uma salida uma escapatória frente a uma crise mais profunda que temos em Ciernes então não descartaria tão rápidamente a ideia da ingenuidade de antecipar uma crise maior quando cada vez mais a salida financeira mostra a inviabilidade para sair da crise e na realidade não está vinculado que em um ponto com o planteo de Neymar que parecia interessante são duas perguntas uma em relação a a moneda nos países da América Latina que se presenta se entendi bem vinculado ao conceito de David Harvey como um mecanismo de acumulação por desposição aí a primeira pergunta seria desposição de quem? porque na acumulação por desposição da acumulação originária em Marx era a desposição de sociedades precapitalistas neste caso esta crítica não seria especificamente a você mas também a David Harvey que é que sector não capitalista estaria sendo desposeído e por que não pensar como o mesmo Marx pensou a expropiação dos expropiadores por os mesmos entre si que é o processo de concentração e centralização que é diferente que a acumulação originária e que a moneda esteja atuando na concentração e centralização de capital e a seguinte pergunta é se vamos a estudiar a particularidade da moneda na América Latina como entra a jugar duas categorias uma que está mencionada que é a deuda e a outra categoria que é a renta da terra que são dois ingresos que provienen de fora da economia nacional a renta como fruto de exportações e uma ganância extraordinária que se obtiene no mercado mundial e a deuda como uma entrada de capital que depois se recircula e uma parte sai e outra queda dentro isso significa que a moneda nacional dos países da América Latina Brasil e a Argentina sobre todos os que têm renta e se endeuda é uma moneda em certa medida inflada por um falso valor social como Marx define a renta e nesse sentido a inadequação entre a moneda e seu rol primigenio ou primário em Marx como veículo do valor tem que ser repensado com a presença de um falso valor social e aí é onde a inflação eu não diria que joga um rol de expropiação originária mas que joga um rol de mecanismo de transferência desde os sectores exportadores rentísticos e desde a deuda hacia em grande medida o sector industrial como bem sabemos a deuda o que gera é a licuação das deudas tomadas ao Estado e a tasa de interés negativa e o principal beneficiário da tasa de interés negativa é o capital industrial o que era apresentado como um mecanismo financiero passa a ser um estímulo a uma burguesia industrial que históricamente é ineficiente e que sin embargo graças a estes mecanismos pode sobreviver no tempo espero que vocês tenham entendido e muitas graças alguém mais? bom enquanto o pessoal não se anima Maria Lúcia bom eu vou começar abordando essa questão do do Juan porque temos aí Juan uma questão fundamental que como quando você coloca a questão da dívida você admite que está havendo ingresso de recursos eu vou te dar um exemplo só que serve para a Argentina também porque o Alejandro comentou da dívida que lá em espanhol chama dívida quase fiscal que é a dívida escriturada no âmbito do Banco Central aqui no Brasil isso é mais disfarçado isso aparece como operações de mercado aberto aqui no Brasil são imagina acompanha o raciocínio como é que que quase um trilhão da nossa dívida em reais decorre dessas operações de mercado aberto e não não recebemos esse dinheiro olha só quase um trilhão da nossa dívida como é que surge essa dívida quando a gente fala mecanismos meramente financeiros é isso por exemplo professor Neymar falou da emissão do dólar de 71 para cá sem lastro no dia 15 de agosto de 71 no domingo Nixon anunciou a partir de hoje não existe mais o lastro em ouro só comunicou maior calote do mundo e continuaram simplesmente ligando a maquininha e imprimindo o dólar não é esse dólar não existe aqui no Brasil limite para o controle de capitais e como o mercado bancário está integrado com os bancos internacionais um banco internacional faz um simples clique lá e injeta aqui o que a presidenta Dilma outro dia chamou de tsunami quando ela foi lá na outro dia não já faz um tempo quando ela estava até na Alemanha reclamou lá do tsunami de dólares entrando aqui no Brasil esses dólares entram no sistema bancário não entra nem em moeda é um lançamento virtual dentro do sistema bancário o banco central analisa o volume de reserva bancária e isso aí influencia o volume qual a leitura que ele faz tem que retirar esse excesso de moeda ele entrega título da dívida brasileira aí gerou dívida não gerou entrega título da dívida fica com este dólar e imediatamente emprega este dólar em título da dívida americana aumentando a nossa reserva internacional de tal forma que esse dólar entra não fica aqui não vai para o setor industrial não vai para lugar nenhum imediatamente é esterilizado na compra de reserva internacional moeda americana por isso que nós temos mais de 400 bilhões de dólares em reserva e essa reserva ela não foi constituída em superávit na balança comercial até porque ultimamente nós estamos tendo em déficit e quando tínhamos superávit o superávit não ia para reserva o que foi para reserva foram essas tanto é que nós temos esse levantamento da evolução das operações de do chamado operações de mercado aberto que são essa operação que o banco central enxuga o excesso da moeda mediante entrega de título da dívida e a curva vai uma em cima da outra é exato então eu estou te dando um exemplo de quase um terço da dívida interna brasileira um trilhão quase de reais mais de 450 bilhões de dólares uma dívida gerada por um mecanismo por medo de inflação olha só agora essa dívida gerada por medo de inflação tudo bem temos que controlar a inflação agora esse excesso de moeda era foi decorrente de excesso de atividade econômica que está impulsionando acelerando muito a economia e vai gerar inflação não simplesmente o desmoronamento dos controles de capitais que existiam antes de 90 para cá tem sido desmoronados não existe mais o banco faz um clique e entra aqui com um tsunami de dólares e o banco central vai lá enxuga entrega título da dívida e a partir do mês seguinte esse título rende juros e nós temos que pagar os juros então eu te dei um exemplo aqui de que dívida não significa há muito tempo ingresso de recursos que dívida não está conectada a investimento produtivo e que dívida tem sido um grande negócio financeiro o instrumento do endividamento público o que você colocou está dentro do que deveria ser o instrumento de endividamento deveria ser o que você disse o instrumento o endividamento deveria ser isso aí mas a nossa denúncia é de que esse instrumento foi usurpado foi usurpado pelo sistema financeiro e em um aspecto eu concordo contigo o poder econômico ele está extremamente vinculado os grandes industriais são os mesmos grandes banqueiros aliás isso é uma coisa que nós dos movimentos sociais vínhamos denunciando há muito tempo mas ultimamente três professores alemães de grande credibilidade nos ajudaram e publicaram uma pesquisa que seguiu todos os critérios exigências de pesquisa acadêmica o mais popular é o vou lembrar daqui a pouco puxa vida eu tenho esse levantamento os três professores eles partiram de 43 mil maiores negócios do mundo gente 43 mil maiores negócios do mundo e foram segregando a pesquisa segregando segregando de cara eles descobriram que existia um milhão de ligações de propriedade entre os 43 mil negócios do mundo de todas as áreas áreas de medicamento armamento financeiro industrial etc um milhão de ligações de propriedade então quem era sócio de uma era dono de outro e por aí afora foram segregando a pesquisa descobriram que existia um core um núcleo de apenas 147 e esses 147 eram comandados por 50 bancos isso é o grau da concentração mundial então hoje se você começar a olhar a partir dessa pesquisa várias outras foram sendo feitas hoje por exemplo a a indústria de medicamentos de alimentos e etc está tão interligado está tão está tudo tão interligado que é tudo isso intimida a tomada de uma de uma decisão para enfrentar esse tipo de denúncia que nós estamos fazendo aqui por isso que esse processo não dificilmente ele vai acontecer como aconteceu no Equador em que nós tivemos a sorte de um presidente que havia sido ministro da fazenda e se negou a fazer uma operação de dívida quando ele era ministro da fazenda Rafael Correia havia sido ministro da fazenda ele não tinha nenhuma pretensão de virar presidente mas ele era ministro da fazenda e ele viu a a trapaça que estava por trás de uma proposta de renegociação que ia piorar e não ia significar ingresso de um de um dólar no país então ele se negou aí o presidente exigiu que ele entregasse o cargo só que antes ele deu uma entrevista e explicou tudo quando ele entregou o cargo ele já foi recebido na rua pela população e naquele momento foi lançada a candidatura dele então ele foi eleito assim por por um clamor social e um economista de é muito competente e com a mente aberta para enxergar além das teorias econômicas para enxergar a que a economia mundial está de fato submetida hoje que vai muito além do que nós encontramos nas teorias postas então eu queria colocar essa questão em relação ao que o Danilo Carneiro colocou de fato teria que ser o governo do PT para mexer numa regra que está aí desde mil oitocentos e quanto? mil oitocentos e cinquenta por aí que é a regra da poupança porque quem investe em poupança é a população mais humilde que abre mão de ficar com aquele com recurso e coloca na poupança para ajudar a financiar o Estado aí sim é uma dívida legítima do Estado com o cidadão que recebe aquela poupança essa mudança de regra foi impressionante vinculou a queda da Selic então eu mostrei aqui que os bancos não reclamaram da queda da Selic porque o rendimento deles dos títulos está sendo muito superior à Selic mas a queda da Selic já está afetando os poupadores populares porque agora o rendimento da poupança é um percentual da Selic então é para isso que está servindo e fazendo uma grande propaganda de que o Brasil está reduzindo os juros está reduzindo os juros para quem para os poupadores mas os banqueiros continuam ganhando esse exemplo que você deu da dívida de Minas é o que virou o que virou o mercado de dívida e está muito à vontade porque muito pouca gente está entrando nesse nesse tema eu parabenizo a ideia do do professor Neymar de colocar esse tema no centro do debate dos economistas no Brasil porque nós temos uma uma categoria extremamente competente e que está em grande parte é a ao lado desse problema embarcando não é nessa nessa colocação de que 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 não devemos que está tudo certo e os que se atrevem a discutir como o professor Nildo falou são chamados de malucos não é possível não é possível isso continuar é a questão da expropriação ela ela não está acontecendo só no campo financeiro a dívida tem sido a justificativa para as privatizações tem sido a justificativa para a nossa subserviência por exemplo ao leilão da da que foi feito agora que a Petrobras nem se habilitou para arrematar foi uma entrega e foram empresas inglesas viu Alejandro as que mais arremataram os poços foram principalmente empresas da Inglaterra qual a riqueza que tem lá na Inglaterra para a Inglaterra ser a potência que é é concentração financeira basicamente concentração financeira então temos que acordar para isso porque no final essa apropriação ela está se tornando uma apropriação cultural e se isso acontecer não vão mais existir debates sequer debates como esse a coisa está chegando num ponto muito grave a dívida sequer vai para o orçamento viu Alejandro aqui está pior do que na Argentina se na Argentina ainda tem que aprovar o orçamento que vai para a dívida em cada ano aqui no Brasil conseguiram aprovar na LDO na lei de diretrizes orçamentárias a parte do orçamento que se refere ao endividamento não está sujeita ao debate do parlamento é sagrada sequer podem apresentar emendas então o parlamento não discute os economistas não poucos né poucos discutem o sistema está à vontade a expropriação é total e vai continuar acontecendo enquanto nos omitirmos por isso que nosso movimento tenta capturar a cidadania para essa pressão vir de baixo para cima porque é a cidadania que está pagando a conta é a cidadania que está subtraída dos seus direitos sociais e que está pagando muito tributo temos que agir por aí né e olha quem quiser formar o núcleo não vai embora hein que eu quero sair daqui de Florianópolis com alguma articulação do núcleo da auditoria cidadã aqui no estado obrigado e aí a cidadania essa relação entre os grandes grupos industriais e os que manejam o sistema financeiro que é, é a dizer, há um grupo de estudios que eu estou manejando onde estamos fazendo um análise de como todo este conjunto de bancos controlam empresas industriais, de medicamentos, petroleras, etc. Em caso argentino, em ano 82 se produz uma estatização da deuda privada que é de tal nível que chega a metade da deuda pública. Agora, nos livros de economia quando se fala da estatização da deuda não se faz a diferenciación porque em determinado momento um Estado pode estatizar a deuda de uma empresa para evitar que a empresa quiebre e que a gente tenha na rua. O problema é que é praticamente desconocido que quando assumiu o primeiro ministro de economia Alfonsín Bernardo Grispun ordenou uma auditoria da deuda privada no Banco Central. Essa auditoria ao ano quedou desarticulada por decisão de Daniel Marx e das novas autoridades econômicas porque haviam encontrado que não era uma deuda genuina eram operações deliberadamente estruturadas com os bancos acreedores para que todo um conjunto de empresas nacionales e extranjeras se beneficiaram ilícitamente. Eu conheci a os auditores me dieron todos os processos que haviam efetuado porque essa auditoria desapareceu dos arquivos do Banco Central e depois definitivamente do Ministério da Economia quando se transferiu o sector externo ao Ministério. Agora, quando você ve como se calzaban as operações te das conta que não havia nenhum genuino ingresso de capital. era simplesmente a celebração de uma operação com o banco extranjero para que o banco figurasse que tinha uma deuda com uma empresa argentina e depois se repartiam as utilidades. E um caso paradigmático é que o principal deudor privado que tinha a Argentina em 1984 era um conjunto empresário que fez um gasoduto o gasoduto centro-oeste em Neuquén-Mendoza e com a empresa depois foi absorvida por o Amro Bank de Holanda. Quando se faz a perícia os peritos do Banco Central dizem que dos 918 milhões de dólares que devia ingresar ao país só haviam ingresado 300 e que o resto havia sido utilizado em operações especulativas em as bolsas da Europa e ainda da Argentina dizendo que havia que aplicar a lei penal tributária que, ademais, não se havia entregado a obra em termo por o qual havia que cargar multas fixadas contractualmente por o qual a Argentina non se devia 918 milhões de dólares ao Amro Bank de Holanda sino que o Amro Bank de Holanda le devia dinero a Argentina. Esa perícia foi levada a as autoridades do Banco Central por um destacado economista que nos conhecemos Carlos Belconian que era jefe de deuda externa do Banco Central e ele cando eleva a impugnación do crédito ao Banco lhes disse que se a pesar das objeções dos peritos que han provado que os capitales não ingresaram como a Argentina está negociando a deuda com o Clube de París é necessário reconocer a deuda aunque não se deva entón os capitales não ingresam mas igual reconocemos a deuda por outra parte todos en el 2002 se hizo outra investigación sobre as empresas que haviam fugado capitales e se determinou nada máis que no ano 2001 ou 2002 que unha enorme cantidad de préstamos efectuados por o Fondo Monetario por o Banco Interamericano de Desarrollo e por alguns bancos extranjeros haviam sido recibidas por 236 empresas e 520 particulares e assim como a recebieron a transferiram imediatamente do exterior e não ingresaram os capitales nas suas empresas então eu não fiz esse estudo devidamente porque não é minha competência mas eu creio que o ingresso genuino de capitales foi realizado em um mínimo porcentagem e em outro porcentagem são empresas transnacionais que os han recebido os han girado e em outros casos diretamente han sido parte da operação que levavam adelante eu en estes documentos que eu encontrei quando fiz o análise do Plan Brady sempre me chamou a atenção três cartas confidenciales em ecuador foram similares onde Lewis Preston o presidente do Banco Mundial o Dr. Enrique Iglesias que era presidente do BIT e Candesuz do Fondo Monetário pediam a comunidade financiera internacional que apoiaran todo o plan financiero e da economia que venia a partir do 92 porque o governo argentino que havia decidido primeiro vender todas as empresas públicas que foram compradas com títulos de precios de la deuda por os grandes grupos financieros não houve nenhuma inversão genuina de empresas exteriores segundo que o governo se havia comprometido a cambiar totalmente a legislación laboral que era restrictiva para as empresas extranjeras não falava de as nacionales e terceiro que se havia decidido privatizar todo o sistema jubilatorio para entregar também as empresas extranjeras ou seja sempre aparece o factor transnacional como elemento dominante e por outro lado e creo que isso o conhece muito bem as empresas eu não creio no empresariado argentino porque analizando toda a estrutura econômica como a que se ha manejado é a dizer não foi um fator de progresso talvez como em outros lugares sempre foi um fator para beneficiarse de todo tipo de recursos do governo em determinado momento e se han podido girar recursos os han girado se han podido evadir impuestos os han evadido e quando a Câmara de Diputados estabeleceu a fuga uno pode admitir bueno hubo transferencias de recursos reales pero quando se calzan esas operaciones con lo que declararon as empresas en concepto de ganancias uno pode como é como é posible concretamente que una petrolera como Shell haya declarado que ganó 1100 millones de dólares cuando transfirió 4500 al exterior en un determinado año então esta é uma questão que te agradezco a pergunta porque amerita ser uma minuciosa investigación para ver o grado de influência como recibieron capitales que fugaram que não e que foi inversión real e genuína muchas gracias Danilo apenas uma breve observação que não justifica obviamente mas talvez explique a mexida na remuneração das cadernetas evidentemente mantido o esquema geral da política monetária implicaria enorme instabilidade porque significaria uma mudança de um fluxo de recursos em direção às cadernetas de poupança e o governo obviamente não quis pagar o preço de discriminar aqueles que são proprietários ou que são os detentores da caderneta ele poderia ter feito isso pequeno poupador está resguardado e a partir de determinado nível não alguma coisa assim ele evidentemente não quiseram fazer nenhum movimento nesse sentido então você tem razão claro bom Juan concordo no geral com as observações feitas por ele as questões são de enorme profundidade dizer que no caso da espoliação despossessão uso o termo espoliação porque foi traduzido assim no livro novo imperialismo então eu entendo que os mecanismos que eu trabalhei se colocam no plano da circulação quer dizer há inclusive transferência de recursos de trabalhadores porque se usa o mecanismo de impostos então está além de termos no nosso no caso latino-americano super exploração que se apresenta no âmbito da produção na circulação pelo mecanismo de impostos se faz uma transferência adicional de riqueza o Marx até onde vai meu conhecimento não sou especialista para ficar discutindo com você todos os elementos teóricos que estão ali postos mas eu entendo que o que foi aqui discutido está no nível de concretude muito maior quer dizer nós estamos falando da jurisdição dos estados nacionais estamos falando das sociedades nacionais portanto essa discussão exige a introdução do do estado que não é um tema propriamente desenvolvido pelo Marx embora evidentemente todos os elementos possam ser ali apreendidos a todo um debate sobre as características do estado que o David Harvey faz parte eu busco elementos no claus off em parte pelas relações estruturais entre estado e mercado e foi publicado no Brasil recentemente um livro chamado teoria do estado capitalista eu não sei como pronuncia esse nome que é um alemão mas eu chamaria Joaquim Rich é assim não sei se pronuncia então ele que participou do debate histórico sobre teoria do estado do debate do derivacionismo faz uma síntese recente colocando os elementos que a meu juízo entrariam aqui na discussão você tem muita razão valor social do dinheiro no capitalismo contemporâneo precisa ser discutido ele não tem nenhum elemento não tem nenhuma relação como historicamente teve numa mercadoria específica isso em si é uma questão teórica a ser discutido no Brasil falando sobre renda da terra essa característica estrutural que eu apontei distribuição do dinheiro em três ativos e a instabilização pela qual passou a economia nos anos 80 e 90 trouxe para o âmbito das aplicações da valorização o preço da terra então a terra durante momentos de crise se torna um ativo no Brasil influenciando todo o processo de produção agrícola a renda da terra é influenciada enormemente pelo preço da terra eu não saberia te responder além dessas considerações precisaríamos aí conversar e ver quais são as tuas preocupações um elemento adicional que você também trata e que no Brasil é importante não sei dizer no caso da Argentina é que aqui no Brasil há uma separação entre capital industrial e bancos compararmos por exemplo com o capitalismo asiático os grandes grupos tem no seu interior um segmento bancário no Brasil bancos e empresas embora tenha apresentem a funcionalidade da liquidez ela vai alavancar a produção embora isso seja verdade bancos não geram riqueza então de certa maneira o fato dos bancos serem separados do capital industrial joga um elemento de conflito pela posse da riqueza que no nosso caso terá impactos importantes para essa dinâmica da dívida os bancos se digamos é altamente funcional para os bancos ter os títulos públicos na forma pela qual foram engendrados no Brasil então essa característica nos exigiria uma reflexão sobre o que você falou qual é o resultado dessa relação é uma relação que potencializa ou mitiga mitiga é um termo para em português para não sei como é espanhol para amenizar essa quer dizer eu entendo que dada a nossa inserção internacional aquilo que o Brasil produz a sua contribuição a sua participação na divisão internacional do trabalho no nosso caso dá estagnação eu entendo que o mesmo vai acontecer com a Argentina e com outros países da América do Sul não necessariamente no caso do México que eu teria que pensar um pouco para te responder fica instigado mas não sei dizer mais do que isso eu